Muito boa noite Guardiões! Vamos começar o 23º episódio de Hell's Vengeance, que é a nossa campanha de Pathfinder RPG, o Dungeon & Dragons 3.75, em que os personagens de jogadores são malignos, são personagens evil, são os bad guys da história e não os mocinhos. Vou pedir aqui pra eles se apresentarem. Vamos apresentar Elyon, Peppa. E aí, o Elyon é um feiticeiro, quando pequeno ele fez um pacto com o diabo que acabou possuindo o corpo dele. Então, hoje em dia, a consciência dele já não é mais do humano que ele era, mas sim do diabo que acabou tomando conta do corpo dele. Ele mente bastante e é isso. Beleza! Aqui, continuando a lista, nós temos o Teras Vassara, do Stefan. Se apresenta aí! Boa noite, pessoal! Aqui é o Stefan, mais uma vez, jogando com Teras Vassara, Warpreach e Matador de Magos. Matador de Paredes. É. Destruidor de Paredes, Matador de Magos. Odigador de Buracos. E... Aí, o Matisse. Aqui em terceiro, nós temos o Dalek, jogado pelo Fael. Oi, galera, beleza? O Dalek faz o papel do Ladino do grupo, mas na verdade ele é o porra louco do grupo. Às vezes, tá mais comportado atualmente. E ele é meio que um assassino, ele adora sangue, etc e tal. E faz as missões de infiltração do grupo. Bem, continuando aqui, nós temos o Valerian Fawkes, jogado pelo Max. Não tem mais não, eu morri na última sessão. Você tá aqui em espírito, não pense nisso. Não, eu fui pra Farasma, cara. Eu era o clérigo do grupo, se virem agora. E Musgo, você tá aqui entre nós agora? É, é bom o pessoal se virar mesmo, porque o contrato vai começar a se desfazer, e o Dalek vai começar a voltar ao que ele era, e tipo... Haha, não dormiu de noite. Ele mandou mensagem no WhatsApp dizendo que ele precisou usar o celular. Ah tá, ele tá no celular. Ah, ele já deve voltar então. O Musgo é o Guedes Krupt, ele é o nosso guerreiro do grupo basicamente, né? Ele saiu pra fazer uma ligação, ou pelo menos o que ele disse pra gente, pra fazer outra coisa, né? Mas vamos imaginar que ele seja o celular mesmo, e daqui a pouco ele volta. Bem, diferente de que a gente costuma fazer mesmo. Eu achei que ele era o carteiro. Haha, ele é o carteiro. Slash jardineiro. E de vez em quando... De vez em quando eu sou guerreiro. Certeza que é ele que vai ser o nosso contato pra mandar as coisas pra fora, o entregador. Bem, vamos lá então. Diferente do que a gente costuma fazer normalmente, eu vou fazer um pouco diferente com essa sessão aqui. Tipo... Vocês veem... O Frey Death Zane. Que aí? O Frey Death Zane, aquele mago... Que... Que... Vocês já encontraram ele no dia anterior, enfrentaram ele e tal, né? E ele tá... Tipo... Olhando pra essa janela aí, dessa sala, tem essa janela grande e ampla. Olhando lá pra baixo, assim. Aí vocês mudam um pouco a câmera pra ver mais ou menos por trás do ombro dele o que ele tá vendo. E lá embaixo, ele vê um grupo de umas cinco pessoas. Meio que tocando a campainha. Aí você vê o Frey Death Zane mexer as mãos, assim, de maneira mágica, apontar lá pra baixo e sussurrar. O que vocês querem aqui, esta hora da noite? E... As pessoas... Talvez se parecem um pouco assustadas por terem recebido essa mensagem na cabeça delas, né? Mas... Elas respondem, elas sussurram também e a mensagem surge, assim, no ouvido dele. Como se fosse uma boquinha falando do ouvido dele. Viemos aqui porque temos uma encomenda pra você. E ele achar isso muito estranho, né? Novamente mexe as mãos, conjura as palavras arcanas, aponta o dedo. Essa era da noite? Entrega amanhã quando estiver de dia. Agora não. Muito tarde pra receber uma encomenda. E, novamente, as pessoas lá embaixo parecem, tipo, conversam entre si, uma olham pra outra e tal. Meio que uma decisão muito grande. Até que uma das pessoas fala. Ah! É um temático que encontramos? É um martelo? Porque é seu ferreiro? Temos que deixá-lo aí de alguma maneira, é? Aí ele ficou olhando assim. Deixem aí. Eu pegarei depois. E, finalmente, uma terceira pessoa aparece e fala. Olha, a gente encontrou agora. Se a gente deixar isso aqui agora, pode ser perigoso. Você é especialista em cuidar desse tipo de item. Ou você lida com isso, ou vai ficar com a gente e pode ser perigoso. Pode atacar alguém, né? Machucar alguém. Aí ele olha assim, pensa. Hum. Ok, então. Podem entrar. Ele estrala os dedos assim. A porta lá embaixo se abre. E as pessoas começam a entrar. E ele manda uma última mensagem. Estraia aí em alguns minutos. Podem ficar no sofá. Isso, né? Quando as pessoas estão entrando, ele vai até esse armarinho que tem dentro da janela, sabe? Ele abre o armarinho e ele pega um scroll na mão dele. Aí ele... O olho scroll assim na frente dele e começa a pronunciar as palavras bacanas, né? R-I-O-N-A-I-W-M. O senhor se desfaz na mão dele. E ele coloca a mão assim na frente da boca dele e sussurra palavras assim ao vento. Nevelindor. Os cruzados vieram até aqui agora de noite. Muito suspeito pela maneira como eles agiram. Talvez a Cacilda tenha razão em relação a eles. Em breve descobriremos. Se eu entrar em contato novamente, o pior aconteceu. Ele assopra no vento. E você dizem assim, uma alufada muito leve de vento. Sai pela janela assim, que estava entreaberta. E sabe, tipo, meio ao vento normal, vocês veem assim... Olha que brisa, um pouco mais impressionante das outras, meio rosada. Saindo da mansão Naricopolos e indo direto até o abrigo dos valorosos, né? Que é a igreja de Amedaida aqui. E nisso a gente volta pra como terminou a sessão passada. Com o Teras esmagando esse mago. Fudeu. Fudeu. Fudeu, né? Mago, maldito. E vocês estão aí luteando o corpo deles, dizendo que ele fica com a anela, que fica com a capa. Até o Gareth pegando a capa deles nesse momento. Ok. E vocês estão aí? O Fawkes está ali atraputado, aí no chão, sabe? Dá uns espasmos, às vezes ainda, porque ele foi morto de maneira bem... Eu pego uma adaga e começo a espetar nele pra ver se ele está vivo. Será que ele vai tomando mais dano, assim? Eu acho que não, né? É melhor a gente pegar tudo o que a gente puder e voltar logo pra... Então, se conta com a gente, ele vai ficar aqui. Olha, eu não sei o que vocês vão fazer, mas... Eu acho que seria bom a gente continuar aqui com todas as coisas que aconteceram. Afinal de contas, se houveram explosões, magia e tudo mais... Se a vizinhança não acordou com o barulho... Eu não sei. Talvez a gente tenha problema. O detalhe é que tem uma prende quebrada aqui, né? Uhum. Então, vamos... Vamos dar uma geral na casa e aí eu vou... Vamos dando geral na casa, enquanto isso eu pego o corpo do Max, do Fawkes. E eu vou tentar usar aquele papel que a gente pegou na clara. Ok. Beleza. Eu vazo daí e vou procurar coisas. Beleza. Beleza. Vamos ver se eu vou fazendo um... 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 Eu vou passar lá pra vocês. Você tá pra entrar em qualquer lugar. Roda aberta no momento. Na verdade, o Raze Dead é só um minuto, tá? Ah, um minuto só? Ah, legal. Peppa, você está num banheiro. É, eu notei. Tem uma grande banheira. Deixa eu ver se eu descrevi o banheiro pra vocês. Use VC, recupera a vida. Olha, você não tem uma shotgun abaixo da privada? Sempre tem esses jogos. O que tem que ficar acima? Essa pequena câmara contém uma cômoda, uma pia e uma banheira de ferro fundido. É um banheiro simples. É um lavabo, na verdade, sabe? Não chega nesse banheiro. Ah, só um segundo. Ah, Dallax, você tá num quarto? Ó, este quarto, claramente, era alguma espécie de senzala. E deveria servir como dormitório para os servos e escravos da família Nicopolos. Todos eles emancipados para Glorious Reclamation. Com exceção de imóveis básicos, já bastante desgastados, o quarto tá vazio. Então é um quarto dos escravos aí, basicamente. Você deve se sentir em casa. Ah, eu deito um pouco na cama. Tem camas pra Ralf aí. Onde você tá subindo agora? Você fez uma armadilha, Fael? Oi? Você fez uma armadilha que tinha aí no lugar? Você só passou por ela, né? Eu não lembro. Da última vez, é. Deixa eu ver se ela arma sozinha de novo, senão talvez o Glorious tenha disparado na armadilha. Tipo, provavelmente não desarmei não aqui, a gente tava no meio de um combate. Eu acho que ela não volta sozinha não. Então... Tem que verificar aqui. Senão a gente ia ter que trazer o Glorious de volta também. Também, impossível. Aí vocês fazem... Quem volta primeiro, né? Deixa eu ver aqui. Vocês estão na... As escadas trancadas. Dá visão do Glorious aí, eu não posso saber onde ele tá. Não, ela não tem reset não. Passou por aí, acabou. Cara, isso é só uma escada que basicamente tá subindo. Só isso, Glorious. Mas não vai entrar em lugar nenhum. Vai lá no segundo horário, eu vou te passar o controle de lá. Beleza. Deixa eu passar a visão do Glorious pro Dalek. Glorious, Glorious, Glorious. A propósito, se você aproxar o emprestável agora dos tokens, Max, você vai ver que agora tem as coisinhas lá. Ele se transforma em um ímpio transformista. O emprestável não tinha ido embora? Foi, né? Mas ele volta, eventualmente. Bem, você chega, basicamente, depois de subir essas escadas, no segundo horário. Chega aqui. E é isso. Ele não tem luz. É verdade, você não tem luz. Deixa eu dar uma tocha. Então, você pega um candelabro que tem aí e tal, e tá subindo na mão com um candelabro, basicamente. Agora você tem luz. Tipo... E você conhece esse lugar aqui, ó? Ela pode pôr de montar indo, pode pôr de montar na vontade. E você conhece esse lugar aqui que foi nessa feira, que fez aquele grande almoço com as pessoas da cidade, sabe? Tinha todas as pessoas aqui. Você conhece a sala, você já tomou um café da manhã aí uma vez. Eu já bati na mão do cara. Foi exatamente aí que você botou na mão do cara. Exatamente aí. Dallek, essa cozinha que você tá agora, aqui embaixo, é outra cozinha, basicamente. Deixa eu escrever ela pra você. Ó, as luzes que entram pelas grandes janelas de vidro da parede iluminam este cômodo. Cadeiras elegantes esculpidas cercam uma ampla mesa de madeira no centro da sala. Então é basicamente uma mesa chique. Ah, eu quero ir lá pro segundo andar. Quero dar uma olhada no quarto do cara depois. Beleza. Aí é um banheiro também, viu? Garius, como você tá vendo aqui. É só um banheiro, tá lá demais. Pode continuar explorando, gente. Ele quer que vocês tomem alguma trap. Eu sei. Aí, basicamente, é uma cozinha. Basicamente, tem uns pratos meio usados aí, meio sujos na pia e tal. É uma cozinha. É uma demais. Por que que uma pessoa... Hã? Deve ser um inferno andar na... Por quê? Por causa dos traps? Você foi pro andar ou fala? É, eu tô indo pra lá. Blaze, cadê você quem tá achando seu token? Cadê seu token? Do outro lado. Ah, você já foi pra lá sozinho? Ah, beleza. Não, tô na escada aqui. Beleza, eu vou te subir ali. Tipo, tô procurando um trap, tá? Porque eu já quase caí em uma. Não, beleza. Imagine que você tá fazendo isso. Você encontrou Garius, o Glaze é uma trap. A grande escada Que começa na entrada da mansão Termina aqui, em uma área aberta Que abriga várias vitrines Várias vitrines para a disposição de troféus Vazias no momento No patamar da escada, grandes janelas Com mais de 5 metros de altura Dão visão para o terreno na frente da mansão Então tem vários daqueles vitrines Para colocar troféus aqui, mas estão vazios no momento O que é isso aqui? Nada, é um erro meu Esse quarto aqui é o que faltava Ou é o quarto principal? Deixa eu ver se você está Esse quarto aí que você está Neste espaçoso quarto de dormir Há uma grande cama no canto sudeste E livros E uma estante com livros E uma estante de livros vazios Alinhados a paredes Era o quarto principal, mas é para a gente estar sem uso no momento Ok Então Pode falar, pode falar Peppa Não, não tem nada aqui Está completamente vazio Isso Espera aí Você está Digamos assim No No quarto dele No quarto do cara Você vê tipo Livros alinhados na mesa E coisas assim Parece ser, digamos assim O quarto dele, sabe? E você vai funcionando aí Você encontra essas coisas aí no local Você encontra um Arrow Magnet Uma poção de Dark Vision Uma Hellplate Armor Um escudo mais um Uma Hellplate Armor? É Uma Masterwork Heavy Crossbow E 10 bolts E uma Masterwork Longsword Tipo Você encontrou uma Hell Knight recentemente Você acha que essa armadura aí Encaixa nela perfeitamente Medida para aquela Hell Knight Que morreu Não mais É Tá, eu vou gastar um tempinho Pegando as coisas e tal Aca no Thanos no loot Podem andar, né? Beleza O Musgo Esse lugar que você está aí Parece ser um grande escritório Basicamente Então tem uma prateleira Com livros e livros empilhados ali Você vê Uma escravenia com alguns livros em cima também E Alguns dos livros Parecem que são Aqueles tomos gigantes Que parecem ser valiosos Basicamente E você encontra aí Uma coleção De uma enciclopédia Barça Assim Contando a história Da família Imperial de Keliax Na família da Strune E a família Anericopoulos Família aqui do local Que você acha que vale alguma coisa Um livro, cara Tipo Que tem Puta de um diabo Na capa Assim, sabe? Muito Imponente Bonito Aquele livro Que você, meu Deus Esse livro é Alguma coisa importante Fora isso Tem essa estátua aí Nessa sala Pequena O tamanho de uma Action figure Mais ou menos Pronto O que você faz Musgo? Merda Ai, perdemos Esse trato Oi Musgo? Oi Tá nos ouvindo? Tô Tô ouvindo Você entra no quarto E encontrou isso aí Coleção de livros Um livro muito grande Imponente Puta de um diabo Na capa desenhada Assim, sabe? Parece capa de CD De heavy metal E essa estátua aí Tamanho de uma Action figure Mais ou menos Esse tamanho Em cima da mesa Legal E a estátua Beleza E, cara Vocês terminam Oi? Pode falar Quem que é? Tato Oi? Esse Babo azul Aí Você tem Notinha do plano? Você tem, né? Rola aí Rola pra gente Essas coisas estranhas Eu tinha Notinha Você tem Notinha do plano Olha Nas perícias Que pode ser Que esteja Na aba errada Cara Você não faz ideia Do que é isso Você nunca viu Nada parecido Com isso Na sua vida Você acha Que você devia saber Mas você não sabe Você faltou na aula Que explicavam Sobre isso Pra você É meu Agora Beleza Foi aí Uma cozinha Vocês exploraram Tipo Praticamente A casa inteira Não tem mais nada De interessante O banheiro E tal Tipo O armário Vocês exploraram As coisas principais Que era o quarto Estritório dele Beleza Vou voltar Pra lá Voltar Pra lá Bem Teras Como está O Lulu Aí Ah Deve ter acabado Né Só tô esperando Um momento dramático Assim que eu tô A vontade Beleza Então cara Você tá aí Te preparando Rezando Pedindo pra que as forças Tragam O Falcons De volta E Rola o dado É um Que você leva Vai que o músico Já gastou Um É verdade O músico acabou De primeira hora E o dia Foi um Rafael Na última vez Não te ajudou Muito isso Ah é Desculpa Não entendi O que eu fiz Você já gastou Um do dia Se for rolar Um dá errado O scroll É um Que você leva O cheque Né Isso Isso Passou Aê Beleza Enquanto isso Volta porra Enquanto isso Falcons Eu A única coisa Que você se lembra É de você Tá enfrentando Um mago Né E ele apontar O dedo Pra você E sair Uma rajada De energia Do dedo Dele E te atingir Isso não é mais nada Mas Você está vagando No vazio No vácuo Basicamente Como se estivesse flutuando No espaço Assim Sabe Sem Muito controle Dos seus movimentos É como se estivesse sendo Atraído por um imã gigantesco Pra algum local Você consegue Tipo Virar sua cabeça Assim Olhar em volta E você olha pra trás E você vê Isso aqui Tipo Como se fosse Uma grande estrela Envolta em fogo Sabe Você Sair Expelido por ela Saindo da direção dela Você tem conhecimento Dos planos Não tem? Acho que tem Rola aí pra gente Olha Rolou bem Você sabe Que Digamos assim O O mundo planar O 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 outros planos como, por exemplo, o plano das sombras e tal, energia positiva e energia negativa e os planos elementais. O último plano elemental, a camada externa dessa esfera, é o plano do fogo. Então, esse fogo que você está vendo na esfera não é o sol, não é uma estrela, é o plano do fogo. E, no momento, você está se distanciando dessa esfera interna em direção à esfera externa, que é onde as pessoas vão depois que elas morrem, onde tem um céu, onde tem um inferno, onde tem todos os outros planos, onde viram as estruturas poderosas, os planários. Então, essa bola aí no centro, que parece ser uma estrela, na verdade, é o plano, os planos internos, com o plano do fogo em volta, basicamente, deles. E você está se distanciando cada vez mais, cada vez mais rápido desse plano, e você não consegue controlar seus movimentos, meio que seguindo uma espécie de corrente marinha, digamos assim, uma corrente de vento, uma corrente de água, que você não consegue muito bem se escapar dela. E ela parece que está andando, assim, em direção, para longe dessa bola. De repente, você começa a ver outras coisas em volta de você. Pessoas, digamos assim, ou rostos, formas disformes, meio que eu não consigo distinguir o que são de jeito, mas elas estão seguindo, aparentemente, o mesmo fluxo que você. E elas se juntando cada vez mais, cada uma chegando de um ponto diferente, até que parece, cara, que você está seguindo uma espécie de rio, um rio de almas, seguindo em direção desse rio imaginário que está puxando a vocês. Você também sabe, se rolou muito bem aí, que isso aí é o rio das almas. É basicamente todas as pessoas que morrem nos planos internos, né? Elas são puxadas para um rio das almas e vão em direção ao Boneyard, né? Os ordens dos ossos de Farasma, que é onde elas serão julgadas e terão um destino final. Pode ser o céu, pode ser o inferno, o que fará as mãos decidir. E você está aí, tipo, junto nesse mar de pessoas sem rosto, sendo que você se comunicar com elas. Você está seguindo o fluxo sem ter vontade própria. Quando você está aí seguindo, tipo, você não tem muita relação de tempo aí, sabe? Às vezes parece que passou uma eternidade, uma vida humana, um dia, um segundo. É o nosso tempo bem imprecisa. Eu sei que você cansou de contar tempo, cansou de tentar guardar o tempo na sua cabeça e perdeu a conta completamente e está seguindo aí. Quando, de repente, você vê uma criatura sair assim do meio do vácuo e ir em direção ao rio das almas. Uau. Você vê? Essa criatura aqui. Pode falar. Que bicho feio. Rola pra mim de novo, Alondra, pra índice, dando um favor. Cara, isso aí é um astra daemon. Tipo, é uma criatura, um daemon, um tipo de criatura satanar, maligna, né? Que nem diabo nem demônio. Mas ele tem a seguinte peculiaridade. Ele se alimenta de almas. Então, ele parece que se joga assim no rio de almas, umas almas na sua frente e despedaça, uma dessas pessoas sem cara que estão na sua frente. Despedaça ele, sabe? Tipo, ele parece uma espécie de tubarão em direção a um cardume de peixes, basicamente. E tá lá, despedaçando as almas, despedaçando as almas e elas não tem como fugir, não tem como correr daí. Elas estão presas no rio e não tem como sair daí. E ele tá lá nadando no meio rio e despedaçando as almas. Quando ele começa a se aproximar de você depois de ter umas duas, três pessoas, eis que surge outra criatura. Tipo, e ela pula na frente dele e já bate nele com essa cajada dela. E eles começam a se emprenhar num combate lá, ele tentando arranhar ela, ela batendo com o cajado, lançando magias e tal, até que parece que ele desiste de enfrentar ela e vai embora, sabe? Ela consegue afugentá-lo. E, tipo, depois disso, essa criatura olha pro rio das almas, assim, mexendo a cabeça, assim, de maneira meio negativa, tipo, aconteceu no meu turno, sabe? Alguma coisa assim. E fica aí meio que rodeando o rio como uma espécie de protetora. Essa criatura, você conhece que é um Pissachopomb. Ela é uma espécie de essa planar que trabalha para a farasma. Eles são, digamos assim, os auxiliares de farasma. A função dela é auxiliar para jogar as pessoas e proteger as almas na travessia delas até o Boneyard. E ela tá aí meio que, tipo, como um pastor, né? Meio que guiando as almas de vocês em direção ao Boneyard. E depois de uma quantidade de tempos, assim, enorme, que você nem consegue imaginar, você finalmente consegue ver lá na frente, onde tá acabando o Rio dos Deuses, uma espécie de uma torre bastante alta que parece um farol. Não sei se um farol, né? Um beacon de luz para onde todas as almas estão convergindo, basicamente. Você vê, mais ou menos, isso aqui. Tipo, você fala Psychopomp, Kai. Psychopomp. Eu falei, como? Psycho. Psycho, né? Essa luz aqui é o plano material, digamos assim, essa estrela aqui. E essas... Essas... parecem cardumes. Às vezes são os filhos das almas. Você tá num deles indo em direção ao topo dessa torre. Uma coisa que você não consegue deixar de notar, você olha pra cima, assim, e você vê uma lua estranha. É uma lua que tem um rosto nela que tá se mexendo. Como se é uma projeção, sabe? Uma grande projeção na lua e ela tá se mexendo, assim, rindo. Meio que parece que tem a rosa de colisão com a torre, sabe? Parece que tá indo cada vez mais rápido em espiral, assim, em direção à torre. Rola uma geovigilijão pra mim, fazendo favor. Eu acho que eu faltei nessa aula. Cara, essa criatura aí é Groetus. Ele é conhecido como o deus do fim do mundo. Ele é uma... Um deus que dizem que eventualmente ele vai acabar com o mundo. Essa é a função dele no multiverso. Tipo, dizem que ele e Farasma tem uma ligação muito forte. Você não sabe bem o que é, porque Farasma não dizem compartilhar segredos, mas dizem que ele e Farasma tem uma relação muito forte. Talvez quando o tempo acabar, Farasma o chame ou o liberte pra acabar com o mundo. Então, ele tá aí por enquanto. Ele parece que tá em direção com velocidade, em direção à torre. De repente, parece que tem uma força que espera ele pra longe novamente. É uma bola de... que tem lançada pra longe. E ele tenta voltar e se posicionar sempre assim, mas a torre logo de novo. Então ele tá sempre tentando destruir essa torre de Farasma, mas parece que tem uma jogada pra cima. E você vai seguindo essa fila aí, vai seguindo essa fila aí. E tipo, parece assim que a fila tá muito devagar. Tipo, uma pessoa entra na torre, fica lá um tempo que você não consegue contar quanto quer, ela sai e entra a próxima. E vai, e vai, e vai assim por um bom tempo. E você acha que vai ficar aí, sei lá, tipo, uma eternidade. Talvez pra sempre, até chegar a sua vez de ser julgado. Até que chega pra você essa criaturinha aqui. Ele, ele gralha pra você. Você fala, Celestial? Celestial? Cadê mesmo? Falo. Beleza, ele falou. Posso sair, Valerio Faltz, certo? Sim. Venha comigo. Você tem uma fila prioritária. Venha. Não sabia que eu já era idoso. Cara, quando ele fala venha comigo, parece que esse travamento que você tem aí, você não consegue se mexer diretamente aí, desaparece, e você está livre pra poder flutuar por aí como você quiser. E essa criatura, essa criatura corvo, você reconhece ele também como se fosse um... Como fala, Stefan? Aí, eu não sei. O Sacroponte? É, o Sacroponte. Eu achei que era o nome dele. Não, eu não sei. É um Sacroponte, digamos assim, nível de um imp, sabe? Ele é o, tipo, o mais baixo da escala dos Sacroponte que tem. E ele meio que vai te guiando em direção a... a essa torre aí. E você entra numa grande sala cheia de detalhes de ossos, detalhes negro, roxo, assim, muito gótica a sala, sabe? Bem gótica mesmo. e lá na frente, sentada num trono feito de ossos majestosos, você vê Farasma. Achei que você ia colocar córnea num trono de ossos. e ela está lá. E ela está com sangue aqui. E ela está lá, sentada no trono, meio que olhando para o nada, assim, sem ninguém, esperando as pessoas entrarem. Aí, você vai seguindo esse passarinho aí, até que ele aponta, sente-se aí! Tipo uma cadeira, tipo uma cadeira de um réu num tribunal, sabe? Frente a Farasma. É, eu vou. Esse é o menor problema. E quando você senta lá, essa criatura, o Nossoy, ele parece o Zazu do Rei Leão, sabe? Ah! Grande Senhora Vos Tóbulos, apresenta o caso 5.404B 4.5.7. Falha em um falx. Farasma nem olha direito o passarinho para você, diz. E quem reclama pela alma deste indivíduo? Bem, reclamamos e se reclamamos e se apresenta a Farasma. Quem são elas e quem elas representam? Bem, temos o representante do inferno e o representante dos céus. Farasma fala assim, então, que o representante dos infernos, então, se apresente. E, cara, além de você de Farasma, tem uma espécie de uma plateia que está assistindo o julgamento, sabe? A maioria delas são psicopontas, mas em meio a esse bonde de psicopontas meio que sai voando uma criatura masculina com asas meio diabólicas, demoníacas, né? E meio que para em frente a Farasma, assim. E com um sorrisinho, assim, bem sacana, sabe? Tipo, essa criatura é uma criatura humanóide, humano, parece, o esbelto, um corpo realmente bonito e tal, com asas, né, demoníacas e só uma capa, a única coisa que cobre é uma capa, basicamente, cobre as intimidades dele, digamos assim. Aí, ele para em frente a Farasma, faz uma veia enorme, assim, ó, senhora do destino, é uma honra estar aqui novamente para tratar deste caso. ele olha para você assim e dá um risinho. Cara, você sabe que essa pessoa, Max, tipo, essa pessoa aí é o Basileus, ele é o diplomata de Asmodeus. Sempre que Asmodeus tem que tratar com outros deuses, ele costuma dar esse cara para fazer isso. Ele é o mensageiro de Asmodeus, o larato de Asmodeus, o diplomata de Asmodeus, ele é essa pessoa. Tem mais, você sabe que essa pessoa, ela foi criada por Asmodeus para esse propósito. ela nunca exigiu, ela vai ser criado, sabe, do nada, ela é o Mano Deus, Puf, pela vontade dele criou essa criatura para ser o emissário perfeito, digamos assim. Ok. E Farasma, assim, ainda completamente sem ligar para nada, sabe, está no modo foda-se de quem é o reclamante dos céus. E você vê, assim, no meio das pessoas, um ser angelical clamando, por favor, abra um espaço, tenho que falar com o Farasma. E você vê um anjo, uma figura que aparece feminina, cabelos loiros e tal, uma armadura quase completa, uma espada na mão, andando em meio a essa multidão do sacocombia, até chegar lá na frente e ficar do lado do Basileus. Você vai andando para ela e, tipo, o Basileus, você conhece ele, você já viu várias bíblias de Asmodeus, você já encontrou em vários tempos das modelos e estátuas dele e tal, mas esse anjo, ele tem uma certa sensação de feminilidade enorme com você. Você não lembra, tipo, nenhuma aula que você teve aí, nenhuma vida, quem é esse anjo, quem é essa criatura, mas é como se, tipo, vocês tivessem sido companheiros de batalha há muito tempo atrás. Sofia. Exatamente. Sofia. E ela se apresenta, assim, com a espada no chão. Ó, poderosa Farasma, senhora da vida e da morte, sou Sofia, vim aqui que apresentar os céus nessa disputa. E ficam esses dois seres, né, o Basileus e a Sofia, um do lado do outro, você no meio deles, assim, e Farasma lá na frente, olhando tudo de camarote. E Farasma fala, então. Bem, comece, Sofia. quais são as exigências do céu. E a Sofia, ela olha pra você assim, Fawkes, o olhar dela mistura uma espécie de, como posso dizer, pena, sabe, desprezo ao mesmo tempo. Como se ela tivesse pena de você e desprezasse ao mesmo tempo. Tipo, olha que você olha, sei lá, pra uma, uma pessoa que é muito ruim, mas está se fudendo muito, sabe, tipo, olhar mais ou menos assim. Você tem aquela, aquele pouco de pena de você, da pessoa, por conta disso, mas você, tipo, está torcendo pra ela se fuder. Mais ou menos isso, ela está contraviando ela mesma no momento. E ela olha e fala, poderosa Farasma, este ser aqui, aponta pra você, é um falso, é um embuste de criado por Asmodeus. Ele não é o verdadeiro Valerian Fawkes. A alma dele não deveria existir. Ele é uma criação de Asmodeus. Apenas um ser feito única e exclusivamente para sujar o bom nome de Valerian Fawkes. Um poderoso equilíbrio de Medaille com quem eu já lutei antes, no passado. Este aqui é apenas uma brincadeira de mau gosto de Asmodeus para com o próprio Valerian Fawkes e o Medaille e para com o multiverso. Aí quando ela fala multiverso, as pessoas na plateia assim, tomando a boca todo suspense. E depois que as pessoas passam assim, suspense assim, o Valerian Fawkes passa a bater palma assim. Parabéns, Sofia. Vejo que o tempo que você perdeu para mim todas as vezes que disputamos serviu para alguma coisa. Você aprendeu a fazer boas entradas. Mas Farasma, ó poderosa deusa da vida, da morte, do tempo e do destino, o que ela fala é uma mentira? Uma terrível mentira? Primeiramente, se ele é uma afronta ao multiverso, eu também sou, eu também fui criada pelas Modeus, eu também não tenho, nasci como mortal, eu apenas existi. Estou aqui de frente a Farasma, a senhora da vida e da morte, e ela nunca, em nenhuma das vezes que eu estive aqui, das inúmeras vezes que eu briguei por almas, ela disse que eu era, como eu posso dizer, uma ofensa ao multiverso, que eu era uma coisa antinatural. Ela sempre me tratou bem, e se Farasma me tratar bem, e eu sou isso que sou, significa que ela reconhece que nós não somos uma ofensa ao multiverso, e se ela, toda a Farasma acha isso, quem você, anjinha, acha que é para dizer alguma coisa dessas? e não tem a situação assim, a Sofia, isso não vem ao caso, não importa que você é o que você não é, e sim que ele foi criado com a única razão de delegrir a imagem da Leroyal Falx, ele é um embuste, a alma dele deve ser reivindicada pelos céus e lá ser destruída. Barge de Deus fala, tão benevolente são os anjos, e tudo o que querem eles viram uma inocente alma. Senhorita Farasma, a senhora, como a dona do destino, aquela que sabe tudo o que acontece quando uma pessoa morre, até o dia, uma pessoa nasce até o dia que ela morre, sabe muito bem que Valerian Falx, desde o seu nascimento, deveria ter sido um carimbo das Mudeus, para ser uma família de leais devotos a Asmodeus, uma família de pessoas que seguiam os preceitos de Aquele Axe, uma família de Hell Knights, uma família de pessoas que desde a vida inteira delas, há um bem maior que a Asmodeus, e dá um resumo assim para a Fafia quando foi bem maior. O Valerian Falx, que por alguma razão, algum deslize de personalidade, resolveu seguir a medalha e não é o Valerian Falx. É apenas, eu posso dizer, um acaso muito infeliz. Ele roubou o futuro do Valerian Falx, o futuro de ser um grande e importante clareme de Asmodeus. E Asmodeus, em sua benevolência infinita, apenas lhe deu uma segunda chance de seguir, desta vez, os caminhos certos. Diga-me, ó poderosa Farazna, quem é o mais justo, quem é o mais verdadeiro? Aquele que desviou do seu caminho e do seu destino ou aquele que está seguindo aquilo que deveria ser aprendido desde o dia que ele nasceu? E essas pessoas começam a discutir, a Sofia pega a espada assim, ah, não vou te falar isso dele, agora é o Valerian Falx, ligando assim, de repente você levanta, em silêncio, isso é decidido em outra hora, pois ela olha para você para a primeira vez, Falx, você é chamado de volta ao plano material, deseja voltar? Sim. bem, sua alma será julgada futuramente quando morrer novamente, até lá, aproveite seus dias de vida. E ela estrala o dedo assim, e você abre os olhos. E tem um terra sobre você assim, com o pergaminho e a moça desfazendo. Teras? Seja bem-vindo de volta. Diz pra mim que você leu isso direito. não sei que vai ter que me dizer isso. Eu não sei se é pra eu me curar com energia positiva ou negativa no momento. Caio, inclusive vou dar outra palavra no aparelho. Caio, a pergunta é muito importante. Eu respiro? Você respira? Você tá uma fungada assim, forte. Você respira? Aquele cheiro do ar em volta de você? Aquele cheiro de grama cortada? e eu tô com nível negativo, né? Acho que é dois. Ai. É, ai. É, ofereça a mão pra levar no ar. É, Tine Weevil. Você usa habilidade e aparentemente você se cura. Fael, você tem que falar no microfone, se quiser falar alguma coisa. Me traz de volta, eu tô preso na minha parede. Mas eu tiro você de volta. Se eu não falo eu não ouço. Pra questão de ponto de vida, Max, você tá com o seu número de dados de vida e pontos de vida quando você volta. Beleza. Aí depois você soma as suas coisas. Ok. Eu tô com 10 de vida, tô fudido. Eu presumo que eu caí em batalha? Despencou, na verdade. Ah, mas se precisarem, tomem isso aqui. Eu abro o saco mágico e entrego umas poções pra eles. Quanto tem... eu olho assim, volta. Percebo que a mansão ainda tá explodida, eu tô no mesmo lugar que eu caí, eu sinto o cheiro de carne queimada, eletricidade estática no cabelo. Então, quanto tempo se passou? Alguns minutos. Alguns minutos. A gente só deu uma... Pessoal, só deu uma vasculhada na casa enquanto eu preparava o ritual pra te trazer de volta. Ok. Eu... Sofá. Eu vou descansar. Terminem de vasculhar a casa, destruam o corpo do infeliz. Cadê aquela porcaria de imprestável? Ele aparece em cima de você. Estou aqui, mestre. Sempre estive aqui. Apenas aguardava o seu retorno. Aham. Vai beijar a porta, vai? Deixa eu colocar o outro imprestável aqui. Ah, tem dois. Não estão se me explicando. E, cara, ele se transforma num corvo e vem aqui na porta. Nesse momento em que ele está chegando na porta, vocês veem uma criatura entrando pela porta. deu pra ouvir alguma coisa entrando? Eu estou do outro lado do corredor aqui. Vocês viram? Não, vocês viram? O Falks viu? Essa criatura entrando pela porta. Oi, oi, pessoal. Eu tenho algo pra falar pra vocês importante. porque só é a Kobate. Ah, qual foi o nome dele que eu não me lembro. É, a Kobate mesmo, eu acho. Eu não lembro agora. Eu não lembro se a Kobate é o nome do demônio ou é o nome dele. Eu não lembro agora. É, ele está com o Tinder Devil. O Kobate tem o Tinder Devil. então, dois segundos. Deve ser. Você tem que ver. a senhorita, aquela mulher da taverna, eu vou entregar isso pra vocês. Entrega uma carta e me chamuscada pra vocês. Porque ele pega fogo, né? Pra ela levantar de sobrancelha, assim. Eu pego a carta, já que ele trouxe. Ela disse, você pega a carta, né? E ela está, é um pedaço de papel em branco um pouco chamuscada por conta dele, você aparece, né? Percebe? E ele fala pra vocês, ela disse pra vocês receberem o nome da pessoa que ela mais odeia ao segurar a carta. Quantas possibilidades? Era o... Um Nevelinder, provavelmente. Não, não. Era a outra bartender. Ah, tem um bartender. Você lembra o nome dela? Só olhando o handout, peraí. É. Tem no League of Legends. Ela cura no League of Legends de Interinvento. Ah, soroca. Jana. E quem está segurando a carta? Eu? Você fala. Jana. Quando você fala, cara, parece que letras começam a se materializar, né? Tipo, na papel. Como se fossem sugados pelo papel e está esse período de tinta de volta meio que formando palavras. E você lê, assim, numa letra muito... uma letra muito corrida, sabe? Uma letra muito apressa a seguinte carta. Nevelindor... Eu vou tentar ler a voz dela. Nevelindor e soldados da Glorious Reclamation acabaram de chegar à minha estalagem, dizendo que meus hóspedes não eram exatamente o que pareciam ser e que ocorreram um grande perigo. Não sei o que fizeram, mas o disfarce de vocês sai por água abaixo. Também não sei por onde vão me levar, mas suspeito que seja para o abrigo dos valorosos. Se puderem me tirar de lá, serei muito agradecida. Pensem nisso como se fosse o resgate de uma virtuosa princesa trancada na torre por um dragão. A única diferença é que o dragão dessa história, o Nevelindor, é muito mais virtuoso do que a princesa. Boa sorte, meus queridos, e lembrem-se, e tipo, parece que ela pode escrever aí que ela está com pressa, sabe? Bom, vamos lembrar. O parágrafo inteiro inútil. É sempre assim. Prioridade, cara, prioridade. Só para deixar oficializado, se a gente tivesse que resgatar ela de um dragão, eu resgatava o dragão. bom, podemos supor que estamos sendo vigiados aqui na casa também, mas a partir do momento que a gente sair a gente está ferrado? Provavelmente. Curem-se, vasculhem unhas na casa por qualquer coisa útil. Você ainda tem habilidade de não se recuperar, ou o que gastou antes? Não sei, estou lendo a magia. Eu acho que, pelo menos, no Channel N, você gostou quase nada na última sessão. Pelo menos no Channel Nível. Você deu 1. 50% de chance de perder todas as magias que você tinha preparado. Rapaz, caralho. Se precisarem se curar, a gente ainda tem algumas poções que a gente anda coletando. Alto ou baixo, Max? Sempre alto. Beleza. Ele perde tudo. Ele spell preparado. Sim. São Tânia e as M spell preparadas. Elas foram gastas em sua viagem para o outro plano. Mas você ainda tem as habilidades. Você ainda é só botar. O Yori acabou de morder o microfone. Deixa eu ver. Ele está bonitinho na câmera. É que eu ainda estou procurando na ficha o debuff Condition. Não é aqui. Está lá em cima agora. Lá em cima, se eu não me engano. Tem que abrir. Deve estar Condition. Tem que abrir. Deve ter o Drain Energy. Eu não sei como que está em... Energy Drain 2? É. Funciona igual Energy Drain. Nível negativo. Funciona tudo igual. Cara, dá um patch no Yori. Esse aqui é o gato. Yori. Ele está pedindo. Ele vai comestrar comigo o jogo hoje? Ele vai comestrar os inimigos de vocês? Não. Ok. Beleza, então. Vamos lá. Tinha nível. Boa. Curem esse 9 aí. Se vocês juntam ali na rodinha do Fawkes, tipo, o americano com o mundo para os outros, ele começa a trazer energia negativa para cima de vocês para curar os perímetros de vocês que são de alguns bastante graves, outros nem tanto. Eu me sinto fatigado. Você está meio morto ainda. Estou morto para caralho para esses números. por enquanto é isso. Vocês já vasculharam o resto da casa? Não tem mais nada. Uhum. Mostrem que vocês encontram para a galera que não se alguma coisa seja útil. Ah, eu vou tirando as coisas da sacola. Então, o Fael tira basicamente todas aquelas armas lá ou todas aquelas armas lá de como fala? Da Real Knight. Então é uma espada, uma ser work, um arco de master work, uma droga da Real Knight e tudo mais. Tem um mais heavy steel shield, talvez. O Galeus queira. Ou o Fawkes, não sei. A gente vê isso depois. O Kobach. Sim, o que deseja, senhor. Queima essa porra. A casa? É, a casa. Os alunos brilham assim. E, cara, ele pula na parede mais próxima e ela começa a pegar fogo e ele vai se espalhando. Cara, eu não vou pela frente, não. Eu vou pelos fundos ou pela janela, sei lá, não vou junto com eles, não. Bem, quando vocês estão aí saindo pela porta, vocês veem uma criatura, tipo, ela tem um corpo, assim, parece uma espécie de bode vestido de uma armadura, sabe? Um bode metálico. E ele está brilhando com uma luz muito forte, muito forte mesmo, sabe? Ela parece ser um bode iluminado. E ele vem correr em direção de vocês, trotando, e fazendo um bode de cavalo. Vou tentar andando. E vocês veem esta criatura aqui? E... Opa. Uau, que da hora. Que foda. de medo. E ela está, uma coisa que eu não falei, ela está cavalgando no ar, sabe? Ela está, tipo, trotando no ar. Não é um simples trote convencional. No ar, está em peito branco com aquela linha e franquia. Ela está calopando, ela está andando no ar, sobre o ar, basicamente. E, cara, ela está galopando aí, chega a gente de vocês, que vai bater no chão assim, e roda a iniciativa. Eu ia perguntar se ela falava, mas... Vamos ver se ela grita. está tocando a música, não funcionou, não funcionou. vamos lá. Tá aí. Mudou a música? Está tocando a outra antiga, ainda, mas mudou. Só está tocando a outra juntas. Pronto. Valeu. Beleza, todo mundo rolou. Beleza, todo mundo rolou. Primeiro a agir é você, Dalek. Ah, eu vou guardar ação. Eu vou... Ah, por enquanto estou guardando ação. Estou em stealth aqui. Galius, sua vez, o que você faz? O Usgo está... Ah, está aqui, você já estava. Beleza. E ele está trotando, tipo, ele está, tipo, um metro de chama, ele está muito mais alto do que vocês, não. Eu consigo atirar uma flecha nele? Consegue. Estrela meu arco. Isso. Pode, pode não ser o token, está bonitinho lá, o Compute Nugbow. você saca o seu arco, o seu movimento e atira uma flecha com o resto do seu turno. Espera aí. Você rolou quanto? Só. Quinze. Acho que você errou, provavelmente. Cara, acerta a flecha, ela bate nessa armadura, essa pele metálica que ele tem e é defletida para longe. Teras. Hum. Você tem como dar charge nele. Beleza. Eu vou... Eu vou com uma swift action jogar Divine Favor e vou dar um charge nesse bicho. Beleza. Então você sai correndo, rezando, proteção aos deuses para bater na sua criatura. Não é proteção, não. Beleza. Você acerta, tá? Se calou. Deixa eu ver. Deixa eu só ver se eu tenho alguma RD ou alguma coisa do tipo. Beleza. Sua arma quanto como Evil, Estefan atualmente. No momento, não. Então, beleza. Então tem um pouco de RD aqui. Você chega assim, puf, tá uma pancada na parte dele, você vai lá amassando. Hum. Uma pancada numa... Num Envy mesmo, sabe? E parte do amassado meio que se recompõe depois de uns instantes. Fawkes. Eu... Isso tá meio longe, mestre. Ah. Isso aqui, né? Ah, cadê o anjo assim? Eu ando até aqui com a minha ação de movimento enquanto eu puxo uma varinha e eu gasto uma carga da minha varinha de prayer. Ó. Pega todo mundo? A grande, vocês pegam todo mundo. 40 pés. Então, tá pegando todo mundo aí. E ele também, né? Não, tá aí. É Fleta também, né? Fleta, acho. Fleta, ele também. Ah, ele tem... Acho que ele tem save, não? Não sei. Acho que é uma lenda de magia. Acho que é pra ele é direto, né? Acho que não tem. Não, ele tem. É super resistance, só. Beleza. Acho que eu não tenho super resistance. Deixa o vídeo ficar aqui na ficha dele. Não, não tem. Beleza. Então, tá com todo mundo pôr mais um de luck em ataque, dano, save, skill. E o bicho tá com menos um em tudo isso. Então, você começa a rezar para as modeus nesse momento, pedindo as proteções dele e a reza, meio que incentivar as pessoas a sentirem mais bem e ele mais mal, né? A hora que o Teras bateu no bicho, ele sangrou? Digamos que saiu um líquido dele. Não sei se é sangue. Bicho sem graça. Alguém rola a Knowledge Knowledge Planes, por favor, emprestável fazer alguma coisa? Não, é emprestável só veio até aqui. Só tá me acompanhando por enquanto. Beleza. E Leon, sua vez. Alguém vai rolar o Knowledge Planes aí? Eu tô rolando aqui. Pode rolar, pode rolar. Pior que você sabe o que é, Geryus. Cara, essa criatura aí é um Hyrika Path. Ele é basicamente todos os paladinos, alguns paladinos e druidas benignos têm companheiros animais, cavalos, montarias sagradas ou mesmo companheiros animais. Quando essas criaturas morrem, as almas deles vão até os céus e outros planos benignos e lá elas são juntadas, reunidas para criar essa criatura. Então ele é basicamente várias almas de animais sagradas unidos em uma nova criatura. Então ele é um Esopanar bom, só que tem a mentalidade de um animal ainda, sabe? Então ele é um cavalo Esopanar, basicamente. Um caso bode. Perguntar para o mundo. É, ele tem formas variadas, mas ele vende como um cavalo, porque ele ficou de cavalo, de bodes aí. Ele é um mexido, então. É, basicamente isso. Vou gritar para o Galeus. Esse bicho dorme! Ele dorme? Eu acho que sim. E vão testar, então? Pode cair no buraco também. Eu acho que você tem que descansar antes. Ah, é verdade. Tem que descansar antes. Ele está voando sobre... Ele está caminhando sobre a terra. Galopa. Qual que é o teste para ficar montado nele? A propósito, Teres, quando você bateu nele, você pux, bateu no corpo dele, saiu uma luz muito forte dele e você tomou um de seis de dano não letal. A luz deu uma queimada na sua pele. Você tomou três de dano. Não letal? Não letal. Uau. Cai o Glitter Dust no bicho aí. Dez pés, eu vou jogar aqui que aí não afeta o ST. Então você começa a conjurar palavras arcanas aí, ou as coisas que são infernais, não lembro. E, tipo, surge ali em cima dele um brilho de luz mágica, muito colorida. ele vai... Qual que aconteceu? Dezenove. Dezenove. Eu tirei exatamente um no dado. Boa, cara. Exatamente. Um no dado. E, cara, agora ele é um cavalo cego. Entrou luz pelas flechinhas e ele está meio perdido, assim. Vez dele. Eu tenho faro. Não tenho faro. Não tenho faro. Eu tenho faro. Bem, eu vou atacar o Teras, mas, tipo, como eu estou cego e ainda estou triste de errar, eu tenho ainda estou triste de errar, mas eu consigo dar pinpoint nele, pelo menos. Teras, ele vai bater em você, mas será uma coisa muito estranha. Ele não está te batendo nos pontos vitais. Parece que ele está tentando bater em você para te desmaiar, se você é consciente. Então, ele vai com chifres em você, mas não vai com a ponta de chifre acoplada, dá patada em você também, mas ele não está batendo pontos vitais. Ele está tentando deixar você de maneira inconsciente apenas. E ele te bate. Ele está te atacando a menos quatro, é isso? Quanto é a sua CA? Com charge? Com charge? É. Espera, você deu charge, né? Tem meu nome. Dezoito. Dezoito. Eu errei a chifrada que ele se colocou para o lado, mas as patadas foram encher em você, assim. Alto ou baixo? Você está cego, né? Ele está cego. Alto. E ele te acerta, cara. Três de dano. Três de dano, não letal. Não letal. Não letal. Treze? Treze. Dalek. Sua vez. Eu dou um charge no bicho. Conseguiu chegar até lá? Pode ir. Então eu dou um charge nele. Ele está com menos quatro de CA. Ele já segue. acerta muito fácil ele. Então você causou oito mais treze mais dois, porque ele não pode te ver, né? Dezoito de dano. Então você vem aqui, enfiou a faca nele e, cara, ele é esperneado, assim. Você percebe, ele sentiu o seu cheiro, ele sabe que você está aí. Mas você acertou a faca, enfiou nele, fez um belo corte nessa coroça metálica dele, mas a coroça metálica meio que brilhou em volta, assim. você é caótico, Ivan, Rafael. Sim. Então você toma dois e seis de dano não letal, com o brilho dele. mas que criatura desgraçada, ela não sangra nem me faz sangrar, que bosta de bicho. E ela está super mirando, tudo quanto é lado e tal. E está muito CCA, você cortou o tendão de Aquiles, ela está muito CCA. Vocês estão contando o seu mais um e você está contando o menos um de dano dele? Boa pergunta. Não, eu não estou contando. Não tenho muito dano a menos aí, o Teras. Eu ativei o buff. Pra eu funcionar pra tudo ou só pra dano de de arma? Isso eu não sei o que dizer. Cara, é Weapon Damage Rolls. Tá, então essa luz não, a luz é inteira. Mas o caso que eu dei no Teras, conta um sim. Ele tinha menos um ataque, se fosse fazer diferença. Não, nesse caso não iria. Nesse caso não iria. Beleza. Galius, sua vez. Tá, eu vou... Se eu der charge, eu consigo andar... Quanto? Você está de full plate? Você tem andar 40, né? De full plate. Ah, o dobro do seu move, normal. Estou correndo até lá. Não, você vai correndo até lá. Teras. Vamos bater nesse puto aí. E aí, cara, muito CSA. Muito CSA. Ele tem menos 2 do Teras, tá? Dentro das cutelas, eu estou cego. O cara está... Rapaz, não sei o que é a verdade. Acho que você matou o Bod. Ai, meu crítico. 49 de crítico. Desistrei dói. Escreve aí como você destruiu o Bod. do Celestial. Nossa, eu não sei nem descrever, eu acho. Com um sorriso no rosto, cara. Eu... Sabe quando você amassa uma latinha de Coca-Cola com o pé? Agora imagina isso com um rolo compressor. Mais ou menos isso. E, cara, você está pancada com o seu martelo nele. Tipo, você abre ele no meio, sabe? Ele estava entortando, você bateu tão forte que você quebrou toda essa armadura dele. Dentro dele só tinha a luz. A luz explodiu assim. Você tomou uma defesa de dano letal por conta disso. Mas, tipo, cara, sobrou só armadura enferrujada, essa armadura de metal enferrujada no chão caído e a luz se dispersou toda. Tipo, uma grande... Deu um daylight aí, basicamente. Por alguns instantes. E ele parou. Ele continua aqui, o corpo dele? Continua... Ah, o... Metal aí, né? Leva que você pode fazer alguma coisa. Dá pra fazer armadura pra cavalo, sei lá. Não sei. Beleza. Então, vocês estão aí no meio da noite, acabaram de matar cavalo celestial. Eu pego a cabeça dele e coloco na minha. Agora eu tenho um capacete de bode. Eu acho que não cabe seus filhos. O que vocês fazem? Vambora daqui, né? Vocês viram um lugar seguro pra levantar. Então, onde seria um lugar seguro? Na caverna? Eu ia entrar na prisão. Na prisão. Ainda mais porque, tipo, eles acabaram de passar na taverna, não é capaz de ter gente lá ainda. Não, não na taverna. Na caverna. Ah, caverna. Por enquanto, acho que é prisão. Ah, fica mais perto, não é? Sim. Até porque eu não lembro se a gente chegou a limpar a caverna, então talvez tenha musgo lá ainda. A gente deu uma raspada nos... A gente limpou as coisas lá? Beleza. Uhum. Com fogo. Eu não sei, a gente vai fazer o que agora? Vamos pra prisão e vamos descansar. Foi um dia produtivo. E vocês, então, seguem no meio da noite na prisão. Quando vocês estão andando pela cidade, vocês veem desacesas pessoas começando a tentar, tipo, sair de casa, pessoas patrulhando na cidade, parece que a cidade está em estado de guerra, sabe? A gente pode matar pessoas no caminho? Não. Vamos sem chamar a atenção. Droga. E vocês vão pelas sombras aí e tal e veem pessoas passando, pessoas da cidade passando e tá aquele, tipo, grande desespero na cidade. Quando vocês estão pra sair da cidade, assim, mais ou menos aqui pelo cantinho, vocês ouvem um grito. Meu Deus! A Calcira morreu! Tá devido o tempo da Calcira e tal. O menino tá gritando da casa da mansão pegando fogo. Calma, hein? Vamos também, daqui a pouco. A mansão tá pegando fogo, bicho! E... E vocês... em direção à mansão da prisão. Bem, nesse meio tempo, vocês ganharam mais seis de desespero por terem matado a Calcira, mais seis de desespero por terem matado o mago, coloca mais quatro aí por terem que matado a mansão porque eles não estavam nos planos, então já tem 16. E vocês mataram aquele cara da guia do trabalho, aquele anão, pode aumentar mais quatro também. Então, um total 20 de desespero foi ganho nesta noite. A gente tá com 41 então, né? 41. Cidade tá empavorosa, basicamente. De repente, eles descobrem todas as merdas ao mesmo tempo. Basicamente. E vocês chegam aqui? A gente devia ganhar um bônus do Wombo Combo. É, Combo, Combo Break. Pode colocar mais um, vai. Mais cinco aí, por terem feito tudo isso ao mesmo tempo. Beleza. E vocês chegam aí na mansão, vocês tinham ido de madrugada, na casa do cara, umas duas da manhã, uma coisa assim, né? Então vocês chegam aí na mansão de manhãzinha. Prisão. Prisão. Mansão, pananzão, tudo termina com umão. Vocês chegam aí de manhãzinha e vocês veem lá os prisioneiros, atualmente guardas, meio que treinando, fazendo uma escolação matinal deles. E vocês chegam aí? Eu vou pegar uma cama pra mim. Eles chegam e batem pra vocês e dizem pra vocês assim, senhores, um fazendeiro tentou chegar aqui, expulsamos ele a tiros. É, a gente ficou sabendo. Tranquem os portões, coloquem os vigias de alerta, eles podem chegar a qualquer momento. Sim, senhor. Batem o chão de novo e vão lá, colocar pessoas nas torres e tudo mais, morando pra vigia. Eles estão, assim, bastante disciplinados, mas não estão muito bem equipados ainda. Eles não pegaram tanto tempo. Eles estão usando o que sobrou dos halfings, sabe? Então, aqueles slings pequenos que eles estão jogando e tal, não está muito eficiente. Mas vocês estão aí. Beleza. E Leon vai descansar. Teras e Gellio, vocês vão fazer um primeiro turno aqui enquanto eu e Leon e o Dalek vamos descansar. Fiquem de vigia. E boa sorte pra vocês. Ok. Obrigado. Imprestável, você está sobre as ordens do Teras. Caio, como mal pelo cara? Cara, está me machucado fisicamente, eu acho, ainda, né? E você está se sentindo muito mal, se sentindo fraco, se sentindo como se você estivesse recuperando de uma doença assim, muito, muito forte, sabe? Você está com uma gripe que te deixou de cama, está meio que com febre, se sentindo muito mal ainda, sabe? Tipo, você está em recuperação. Você está em um carro, está tratado por um carro e está lá ainda tentando recuperar os movimentos do seu corpo, você está bem, bem machucado. Beleza. A cozinheira está por aqui? Ela está lá, tipo, no meio das pessoas, fazendo comida para eles, café da manhã para eles. Eu tenho uma missão para ela, se ela estiver a fim de receber. Não, ela está aí, você vai chamar ela? Aham. Ela vem até você, né? Olá, senhor Falkes, em que eu posso lhe ajudar? Fazendo toda aquela pose de boazinha dela ainda. Eu preciso de uma encomenda do... Esqueceu o nome do lugar das poções, cara? Putz, alguma coisa do coração saudável, alquímicos, coração saudável. A do alquímicos, coração saudável? Se ele tem uma... Eu escrevo no papel, é uma poção de restauração. Ela olha assim, o senhor está muito mal mesmo, senhor. É, e cuidado ao adentrar a cidade, nós causamos alguns problemas. Ela levanta a sobrancelha assim, me imagino, me imagino. Eu irei, eu irei até lá. Beleza, você subiu de nível, vocês já sabem disso, já está subido lá, podem preparar as no dia de vocês e tal. Ela vai demorar, sei lá, umas seis horas para ir voltar da cidade, deve chegar assim, comecinho da tarde. Não estou nem esperando que ela volte no mesmo dia, cara. O que vocês farão enquanto isso, exatamente? Qual é o objetivo de vocês? A primeira coisa é que a gente se curar. Terminar de curar quem está ferido. E... Não sei, preparar um plano possível que a gente vai fazer também, depois. Cara, deixa eu ver quantos quantos eu ainda tenho de cura. Ah, classe de último nível... Eu tenho mais um, gente. Ah, suficiente. Lembra que dormir também repara a vida, né? Sim, repara um punível. Suficiente. Eu juntei o pessoal aí e repurei uns 106 de vida. É, com uns 6 do dormir, eu fui pra full, acho. Sim. Ah... Teve algum incidente? Tipo, a gente já passou algumas horas, a gente já dormiu, como ficou? Vocês dormiram, passaram 6, se tranquilo, depois do almoço e tal, vocês dormiram e não aconteceu nada. Foi tranquilo. Ninguém chegou aí, nem nada, tipo. Tá, é... E agora, o que a gente vai fazer? Aparentemente, o pessoal tava querendo ir embora ontem, seria bom a gente, sei lá, destruir o porto assim, e a gente mantém todo mundo na cidade? Pode ser uma boa, Falcos? Hum... É, eu preciso... Eu preciso que vocês façam o seguinte, eu não estou em condições de luta durante algum tempo. Uhum. O cara te pegou de jeito, né? É, infelizmente. Eu... Fora uma crise de fé que eu tô tendo, mas isso eu não menciono pra eles. Mas se as modeus ainda tá respondendo, deve estar tudo bem. Eu tenho três missões pra vocês. Eu preciso que vocês roubem uma das torres e tragam equipamento pra esses soldados. Tranquilo. Eu preciso que vocês... Provavelmente só na próxima... Próxima quarta-feira vai demorar bastante, né? Vai, vai. Ontem foi quarta-feira. Hoje é quinta, inclusive a gente pode adiantar o calendário aqui. Então isso tá de boa. Então, eu preciso que vocês... Então esse bagulho a gente não souber poder fazer depois. E aí, fechar o porto. Arranjar uma maneira de fechar o porto. A gente pode sempre explodir o porto. A gente tem meios de fazer isso? Talvez o... O cara lá do... Dos alquímicos possa ajudar vocês com isso. Então eu sugiro vocês irem em stealth. Pra lá. Eu posso... Eu posso falar nisso pra todo mundo ou só pro... Eu passei isso pra vocês. Pra todos vocês. Ah, eu posso ver nisso, né? O incógnito nessa missão é quase nula, né? Como que é, Sefantinho? A chance da gente conseguir... Ser bem cedido nessa missão incógnito é quase nula. Se eu for sozinho, talvez a gente tenha mais chance. Fiquem em volta da cidade, sei lá, E escondam em algum mato. Eu... Eu aviso se der algum problema. Vocês levam o imprestável, O imprestável tem que seguir as ordens de vocês. Então... Você pode... Ele pode seguir o Dalek. Se o Dalek tiver problemas, Ele pode voar o mais rápido possível. Pra avisar os outros. Beleza. Então vocês vão até a cidade. É isso? Ah, a gente tem em duas missões, pelo menos. Ó, se vocês saírem agora... Agora você comecei na tarde aqui, mais ou menos, né? Se vocês saírem agora, Se vocês vão chegar na cidade, Mais ou menos, Vocês vão começar a anoitecer. A gente espera mais um pouco, A gente já chega lá de noite. Beleza. Bem, então vocês saem aí, Mais ou menos, Umas três da tarde. E chegam lá na cidade, Mais ou menos, Quando tá da noite, né? Comecei da noite, Umas sete da noite, assim. Eu tô mudando aqui, O coisa pro Peppa, Mas eu tô de bêbado número três, tá? Beleza. Bem, Enquanto vocês estão saindo, Eu tô em Stealth, Então eu tô junto com eles lá. Em direção à cidade? Fawkes, Imagino que vocês, Depois de ter dormido, Ou depois de quando, Tava na cama, Tentando dormir, Você lembrou de tudo que você viu, No seu encontro com Farasma. O que o seu personagem tá pensando De isso tudo, no momento? Como eu disse, Eu tô tendo uma crise de fé, No momento. Eu tô pensando, Eu quero saber, Do que raios eles estão falando, Porque é a terceira vez, Que isso é mencionado, Desde que a gente começou a lutar Contra a Glorious Reclamation. Tipo, Asmodeus, Simplesmente responde As suas perguntas Como você respondeu, sabe? Continua lá, Vai ser solícito As suas preces. Isso, Você percebe. É, ou seja, Enquanto eu tenho fé nele, Ele ainda me dá poder. Exatamente. Eu vou esperar depois que os nossos problemas Terrenos forem resolvidos, Eu eventualmente vou usar a habilidade Do imprestável de BDI, né? Escagem direta do inferno. E fazer umas perguntas. Beleza. Bem, Eventualmente eu vou tentar Eu vou começar a ter uns planos Sobre isso. Beleza. Bem, Talvez, Talvez, Não sei, Vamos ver aqui, Vamos falar pra vocês. Não. Talvez o Gellius. Gellius? Sempre o Gellius, cara. Você notou Que o Falcons Está um pouco estranho Depois que ele voltou dos mortos. Mas isso deve ser normal, Convenhamos. É, O que eu esperava, né? Tipo, Ele fez uma viagem Meio longa. Uma viagem meio longa. Beleza. Pelo menos, Na verdade, Eu vou vir de volta, né? Às vezes a saída É complicado. E vocês Voltam Pra Cantária. Tá da noite. Tá escuro aqui. Eu coloco vocês Meus olhos aqui no cantinho. Você vê Dalek Que todas As casas O Mago morreu, né? Todas as casas Estão acesas. Todas as luzes Estão acesas. E tem Na rua Apenas patrulhas Da Glorious Reclamation. Sabe? Patrulhas Bastante grandes, até. Então tem Soldados Tem Clérigos Tem todo tipo de coisa. Mas pessoas mesmo Pessoas comuns Você não vê ninguém na rua. Ninguém. Tá, pelo que eu pude ver A chance do pessoal Passar despercebido É zero, né? Zero não é. Eles vão rolar Stealth. Olhando pra eles. Mas por exemplo... Por exemplo... Por exemplo... A torre aqui... A torre da espada? É fácil de chegar. Porque é tipo... Deixa eu só te interromper Rapidinho. Diga. É... Você pode demorar um pouco Pra voltar pra mim? Eu preciso resolver O negócio aqui em casa. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Tá. Na torre eles conseguem chegar direito, Mas tipo, Qualquer outro lugar Mais adentro da cidade É um problema. Então, Você tem duas missões. Uma é na torre E outra é no porto. Cara, Não é impossível De chegar despercebido no porto. É mais difícil só. Você pode passar ali Pela Matagawa ali e tal E tentar se retornar. Mas tem teste. Na torre não tem Mas podem chegar E atacar de cara, né? Chegar por fora e atacar. Lá tem torre. É... Das patrulhas Que tão rodando na cidade Tipo, Quanto tempo levaria Pra que elas começassem a Chegar na torre A partir do momento Que a gente atacasse? Tem como escolher Algum momento melhor? O gato Põe para o meu ombro. Tem. Tem sim. Você pode ficar vigiando Quando elas estiverem aí E esperar elas saírem E fazer isso. Você deve conseguir ganhar Uns bons minutos aí, sabe? Tipo, Uns dois, três minutos Fácil Sem elas conseguirem Chegar até vocês. Tá. Então vamos fazer isso. Eu meio que vou guiando O pessoal Para algum caminho Que eu acho que talvez Seja mais silencioso Para eles Até a torre. E vou deixar Eu tô pensando Deixar eles parados aqui Um tempo Tava pensando em passar No alquimista primeiro Antes de a gente fazer isso O que vocês acham? Uma boa Tá, me esperem aqui Eu já volto Eu deixo eles ali perto da torre Em algum canto escondido E vou pro alquimista Beleza. Então você chega Você vai andando Pela cidade Assim Se escondendo Nas vielas Nas casas Só pra dizer Que a gente Observou alguma coisa Mas eu sei que vai passar Passou ridiculamente fácil Sabe? Nem você viu Nem você se viu Na verdade Então bem que você se escondeu E você vai andando Pelas ruas da cidade E tal E como eu disse Você não vê Nenhuma pessoa Nenhum cidadão Nenhum comerciante Andando na rua Mesmo pelo horário Era pra ter menos gente mesmo É até noite agora Mas mesmo assim Era pra ter alguém passando E tal Agora não tem Ninguém Realmente ninguém Agradecer aqui ao Tiago Ordin Por ter nos seguido Muito obrigado mesmo Ó valeu E Só que você tá passando Perto de uma patrulha Assim E eles tão conversando Baixinho Um com o outro O Ralflin E a Paladina Gross Reclamation Assim Conversando entre si Olha Parece que aqueles cruzados Que estavam hospedados Lá na Pequeno Askiwudi São traidores Parece que eles estão por trás De tudo que aconteceu De Ruinacete até agora Parece que eles foram Só por queimar a mansão ontem E Tão passando assim Conversando e tal Tá tudo E aí você Você chega No Alquímico Coração Saudável E tá lá Aquela placa de fechado Bem grande Na porta Eu vou pra alguma janela Do segundo andar E subo lá E entro Beleza Ah Eu escondi o lugar Pera aí Não Tá aqui E Você entra Na segunda andar Da casa Tá tudo escuro Teoricamente E Logo a frente de vocês Tem a porta Do quarto Do carinho Do gordinho E ela tá entreaberta Então entra o Stealth Ele tá lá dentro Olha Você vai andando Até chegar na Não se tem armadilha Não sei como é que tá O pânico dele Também Olha Você olha Em volta Assim e tal Tipo Parece que não tem nada demais Parece que não tem nada Normal Como se estivesse No salão normal Tá Antes de entrar lá Eu só dou uma passada No balcão lá de baixo Eu quero roubar Alguns pedaços de sangue Pra mim Vai tá em cima No quarto dele Que ele guarda Ah então É lá mesmo Lá no Lá no Lá no Beleza E você Entra aí Tem o nome dele? Não Linton Vou mostrar ele na tela Você Abre Você Entra Olha pelo quarto Assim E você vê ele Chupando uma garrafinha De sangue Opa Eu já pego Um brinde? Ele olha Assim Você não sabe Bater não Garoto Ah Garoto malva E não Não sei Não gosta Na verdade Ah Então Eu queria perguntar Algumas coisas Na verdade Por acaso Conhecimento de player Agora Tipo A tia Da cozinheira Ela voltou Antes da gente sair Teoricamente Ela era pra ter voltado Por tempo Sabe Certamente Daria pra chegar aqui Mas ela voltou Mas ela já Não A gente não encontrou com ela Não encontrou com ela Tá Primeira coisa Ah Linton Eu queria saber É Pra casa da cozinheira Do presídio Teve aqui Era pra ela ter passado aqui Sim Ela veio aqui Dizendo que precisavam de Poções Para remover Deficiências É Alguma coisa Sim Então Outra coisa A gente talvez Precise de algumas maneiras De tacar fogo Em alguns lugares Você consegue Previdenciar isso pra gente Bem Mas principalmente No porto Vamos por partes Primeiro Eu não consigo Produzir A poção que me pediram Para curar O falcos Estão muito além As minhas capacidades No momento Dos recursos Que eu tenho na cidade Mas Se vocês querem Incluir coisas Isso é fácil Fogo alquímico É talvez Uma das coisas mais fáceis De criar Que existe A gente vai precisar Bastante É que bosta De alquimista Também Que não faz Poção Caralho É Mas a gente Nível 4 Cara Tinha que ser Nível 10 É uma poção 10 Mexe essa pança Aí cara Faz uns exercícios Mas Você consegue Quantos desses aí Pra gente A gente vai precisar De alguns A gente tá querendo Explodir o porto E Quanto você acha Que a gente precisa Não sei Ele vai até Um armário dele E abre Assim Tem um monte De roupas Iguais Sabe Essa capa roxa Essa roupa Marrom Aí Aí ele meio Que tem um fundo falso Assim Ele abre E você vê Assim Façam 100 200 Fogolquímicos Deve ser o bastante É Cara É sempre bom Tô preparado Eu Vou pegando tudo Taco dentro Do saco mágico Espero que isso Não explode Tomem cuidado Ao ir do aeroporto Por quê? Digamos Que Eventualmente Se vocês conseguirem Dar o cabo Da grossa Clamenta Seria interessante Tê-lo de volta Em ação Em pouco tempo Então Se puder Ele não destruiu Completamente Apenas O suficiente Para deixar as pessoas Obsteadas E quebrar o porto Mas não Destruir os barcos É mesmo A gente dá um jeito Você sabe Se tem alguma maneira De ativar Essas coisas À distância Você pode jogar Uma na outra Não sei se você Me deu uma ideia Mas Acho que era isso O que eu tinha que falar Ah Você quer alguma coisa Da prisão? Não Muito obrigado Como estão as coisas lá? Ah Tem uns prisioneiros lá Mas por que Eu estou pensando Seriamente Em sair da cidade Depois do que aconteceu Eu sou um pouco preocupado Segundo você Quando a gente começar A investigar Todo mundo Que teve contato Com vocês Bem Todo mundo Teve contato Com a gente Inclusive O Nevelinton Sim Mas o Nevelinton Ninguém desconfia dele Ok Considerando O nosso início De relação Talvez Acho que As pessoas Não desconfiem Muito de você Afinal de contas Não foi o Galios Que te deu Um tabafo Lá Hum Mas aqui tem que ser Uma coisa boa Afinal de contas Se quiser Eu posso ajudar É É que aquilo Eu escoltei O Fawkes Até a prisão E a prisão Foi tomada Tipo Dois dias depois Se não tem algo Suspeito nisso Bem Se quiser A gente consegue Te escoltar Até a prisão Também Não tem problema Pra isso não Eu talvez Deixe alguém No meu lugar Sabe Pega um FaceTime E eles se transformam Em mim Pra fingir Que eu estou aqui Ainda Ah Cara Nunca vou entender Você Mas Pode ser Se aí se vira No Que vocês quiserem Se virar Bom Eu já peguei As coisas aqui Eu acho que eu vou indo Vai pelas sombras Minha especialidade Ah Falou Ah Posso levar mais uns Desse aqui E pego Mais uns Pedais de sangue Ah Prefiro que não Você vai vir Por apenas prazer O meu povo vai Por necessidade Estamos em falta No momento É Não se preocupe Eu acho que Gente morta Não vai faltar Não queremos Gente morta Queremos gente Viva nos alimentando Que bosta Você não tem muita noção De como criar gado Não é mesmo Uma vaca viva Produz muito mais leite Que uma vaca morta Ah Mas você tem que cuidar Tem que criar Tem que limpar Bosta Deve ser uma bosta Isso Ah bom Falou Eu já falei demais Tem outras coisas Pra fazer Valeu pelos fogos Vai ser bastante útil E o vaso dali Ah Tranca melhor suas portas Oi Tá levando como Seus fogos Tá dentro Do saco mágico Beleza Então você tem Um bagulho Cheio Sem poções De Sem fogo alquímicos Seu bag of holdings Cara Cara É só jogar o saco aberto Pronto Ainda bem que sou eu Que tô manipulando ele Por enquanto Não vou passar isso Pro Galiz Não Tá eu vou voltar Pro pessoal E você volta Encontrar as pessoas Lá em Cantaria O resto de vocês Viu Patrulhas e patrulhas Passeando pela cidade Sabe Nesse meio tempo Agora deve ser Umas Dez da noite Quase Nove da noite Quase E tem patrulhas E patrulhas Passeando pela cidade Na torre Perto da torre Que vocês veem No topo dela Tem uma espada De metal Grande Bem maior que o normal Que é luzinho De uma fraca luz Como se fosse um farol Basicamente Eu voltei já? Sim Chegou neles Tá Eu só volto E falo com eles É Eu consegui algumas coisas Que talvez ajudem a gente Lá no porto Mas agora Acho que seria bom A gente tomar uma decisão O que a gente faz A gente ataca A porra da torre Ou a gente vai pro porto Se vocês quiserem Eu posso ir lá no porto Sozinhos E vocês Tomam conta da torre Talvez cause algum tumulto E as patrulhas vão pra lá A ideia é com vocês Eu acho Que a gente tem que tomar A torre E pegar os equipamentos Porque Se eles já sabem O que aconteceu Eles devem estar se mobilizando Então a prisão Pode ser um Vai ser o nosso lugar mais seguro Então é melhor a gente manter ele mais seguro Então é melhor a gente manter ele mais seguro Mas não é se era o que a gente tava planejando fazer? Não Sim Mas é que você tinha falado Que a gente ficar lá na torre E você ia pro porto Então a gente faz Que tal? Ah, pra mim tanto faz Vocês decidem Teras A gente pegando os equipamentos Na torre Não importa Então Feito Então tá Qual que é a ideia? A ideia é pra torre Se sobrar tempo A gente passa no porto Mas eu acho que não vai sobrar tempo não Beleza Ah, eu entrego Um outro saco mágico Pro Teras Coloca as coisas aí dentro Não é bom tacar coisas Nesse daqui por enquanto não Você abre o saco assim Pra dar uma olhada no que tem Teras Ficou curioso E você viu Cara Muito fogão químico Muito fogão químico Eu não vou nem perguntar A gente vai Tipo A gente se aproxima da torre O máximo que der Espera as patrulhas se afastarem Quando elas estiverem longe o suficiente Eu vou tentar ir de Stelv Pra tentar abrir a porta pro pessoal Não sei como Como que tá a patrulha lá Da torre Tipo tem guarda Essas coisas Oi Como que é essa torre Tem pessoas Tem pessoas na torre Tô vendo esse tamanho aí Que vocês tão vendo Não é muito alta não E no topo dela Tem Uma espada Tipo Um símbolo de uma medalha Uma espada cravada no chão Reluzindo uma fraca luz Como se fosse Uma tocha Basicamente E você vê Algumas pessoas Lá no topo da torre Sabe Tipo Alguns Hathlings Outras pessoas lá em cima Você vê uma galera lá Uma dúvida Essa luz Que tá sendo Emanada Pela Pela espada Dá pra cobrir ela De alguma forma Como assim Colocar um pano preto Em cima Sei lá É que é grande Se for um lençol É possível Tá Isso não vai funcionar Então A única entrada Que tem É a entrada De dentro Da Do lado de fora Só tem uma entrada Que é essa aqui Que vocês tão olhando Tem janelas Portas Tem algumas Reteiras Mas janelas Mesmo não tem Tem algumas Reteiras De volta da torre Que não dá pra passar Então é Não dá pra passar Mas você já Talvez você até consiga Você fala De um escape Mas mesmo assim Pra você é difícil E como que tá a proteção É De guarda na torre Ó Lá em cima Na torre Vocês veem Dois Raffens Slingueiros Sabe Aqueles tilingues Meio que tipo Apoços Assim Olhando Tocou pelado E tal Fora isso Vocês veem também Uma Sargento Da Glossy Clamation Que é uma Soldada Da Glossy Clamation Lá em cima Com arco Com espada E uma coisa Que vocês talvez Não tenham visto Até agora Na cidade Que é que é Alguém que Tipo Ficava na igreja Mas como a cidade Tá em situação Cada vez mais Complicada Eles saíram Pra Fazer alguma coisa É alguém É um padre De Amedai Um clérigo De Amedai Você vê lá Um símbolo sagrado Na mão Uma massa Na outra Ele é um clérigo De Amedai Esse cara Talvez eu trabalhe Qual é a altura Dessa torre Existe algum guarda No chão Não Só no topo Olha É a altura Se parou Eu tenho isso aqui Escreto em algum lugar Peraí Essa resistente Estrutura de pedra Tem uma brilhante Espada De grandes dimensões Em seu topo E é uma das três Torres de vigia Que ela tem na cidade Teve até uns Sei lá Uns 20 metros de altura Assim No máximo Talvez nem isso Já tá perto Por aí Vocês estão mais escondidos Do matinho Ninguém viu vocês ainda Fiquem tranquilos Eu consigo me aproximar Da torre Pra saber se tem Algum guarda Pro lado de dentro Se é fácil abrir a porta Entrar sem ser visto Rola pra mim Um stealth Por estar escuro Se tivesse sido claro Seria difícil Porque você não teria Onde se esconder Pra chegar à torre Aham Rola Klein Pra mim Tem um club speed Agora tá Oi Tem um club speed Agora Ah é Ah Então você tem Conecta de Klein Na tiga Se não precisa rolar 19 Ah nem precisa rolar Então Cara Você pendura aí Na torre Vai escalando Assim De uma maneira Vocês nunca viram Vocês já viram Ele escalar antes Cara É outro nível Parece que ele Treinou tanto Escalada Que se tornou Um escalou Exato Vai colocando a mão Em lugares impossíveis Assim Entre as achaduras Das pedras Entre as conexões Das pedras Na argamassa Ele enfia o dedo Lá e consegue subir Assim De um jeito É quase Inumano Você vai escalando Até chegar Aqui na seteira Mais ou menos Uns 5 metros de altura Você olha aí dentro E você vê Basicamente A torre vazia Por dentro Tem ninguém lá dentro Ninguém lá dentro Basicamente Você tá vendo aí Essa Essa escada circular Que vai até o topo Dentro do local Você não vê nada Tá Eu vou continuar subindo Tipo Só tem dois andares Isso aí Tipo Não tem Tinha nesse andar É uma torre circular Que é isso aí E lá em cima Onde tem as pessoas Lá na Então dentro da torre Não tem nada Só tem a galera Que tá lá em cima Exato Ah Mentira Tem um alçapão Tem um alçapão Tem um alçapão Lá dentro da torre Tá É Ok Eu desço Vou voltar Vou começar com o sol Ah então Parece que lá dentro Tá meio vazio Só Aparentemente Só tem o pessoal lá de cima Mas tem um alçapão Lá dentro da torre Não dá pra saber O que tem lá embaixo Antes de entrar lá dentro Ilion Você consegue saber Se tem alguma magia em volta Alguma espécie de Alarme Ou algo assim Posso tentar Mas Não se esqueça Que eu posso também Fazer uma segunda coisa Entrar com todo mundo Invisível lá dentro Se no alçapão Tiverem as armas E não tiver nenhum guarda A gente pode resolver isso Infelizmente Sem derramar nenhum sangue Não porque seja ruim Mas porque Isso vai nos custar tempo Ah Sangue a gente derrama depois Infelizmente Exato Mas ok Vamos lá então Bota o pessoal invisível E vai vendo se tem alarme Eu vou procurar armadilhas No caminho Vou dando detect medic Nas coisas E galera pode ser invisível Vou dar umas maqui Aqui Pera aí Cara Você começa A se concentrar Assim e tal Procurando auras mágicas E você sente Emanações fracas Lá do topo da torre Lá do topo Lá na Naquelas pessoas Que lá em cima Que deve ter algum item Magico com elas E da torre mesmo Daquela espada É uma nação bem fraca Do de lá Mas Da onde a gente vai entrar Em nada do tipo não Da porta Aí na frente Não tem nenhuma nação Tá Eu vou indo até lá Ver se tem alguma trap Se não tiver Já dou unlock nela Tá trancada Isso tá Unlock em stealth E abra a porta Devagar Rola Stealth Unlock Unlock Beleza Você consegue Abrir a porta Um stealth também Pra fazer Desacago de consciência Mas Só pra Ver que eu não Tem mais 20 aí Tá tranquilo Tá tranquilo O que deu pra ver Que dessa área Da torre Tipo Parece que tem Os armamentos Estão aqui Ou parece que eles Estariam embaixo Lá na o sapão Mesmo Olha A torre tá vazia Não tem nada Talvez O sapão tem alguma coisa Basicamente Vê se tem magia ali dentro Tem magia ali dentro Calma 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 Volta Volta lá atrás Ilion O que você fez Você castou a magia Simplesidade Foi pra lá É isso que você fez Isso Beleza Tá tudo juntinho Em direção A torre Beleza Quando vocês estão Pra entrar na torre Basicamente Eis que Pulam Atrás de vocês Três Criaturas Mascaradas As criaturas Estão vendo a gente Invisível Calma Vocês veem Três Dessa aqui E eles estão Vendo o visível Calma Tá bom E eles Pularam Aí atrás De vocês Eles estão Vendo a gente Ou eles só Pularam Porque a porta Foi aberta Você não sabe Eles estão Olhando Pro pessoal Eles estão Olhando Pra porta Tá O pessoal Viu isso Eles estão Pra atacar A gente A gente Tá rolando A gente Tá rolando Iniciativa Não Então não Se preocupa Por enquanto Deu errado Deu errado O negócio De número Aqui Coisa Lembra de que Alguns de vocês Notaram Que são espiados Por criaturas Recentemente Eu avisei Cara Deve ser Essa galera Tipo Pular Inscrição E tal São três Certo São três Beleza E eles Pulam Ali atrás De vocês E cara Eles percebem Alguma coisa Aí Tipo Eles sabem Que vocês Estão Aí Tipo Eles não Conseguem Precisar Exatamente Onde Vocês Estão Mas eles Sabem Que tem Alguma coisa Aqui E eles Gritam Pro pessoal Lá de cima Estão Pessoas Estão Invadindo A torre De vocês Luta E agora Vocês Farem Iniciativa Eu vou gritar Para eles De volta É mentira Aumenta A som Da música Calma Eu vou colocar A música De combate Faios Tá gastando Tudo Seu 20 Hein Eu tenho certeza Que vai vir Três Em seguida Nem brinca Faios Nem brinca É bem triste Quando isso acontece Beleza Tem alguma coisa Tem alguma coisa A perder No mapa Tem né Como que eu tiro Essa coisa Da daqui Eu devia ter ido Sozinho Beleza Beleza E elas Estão lá Em cima Eles não estão Te vendo Essa galera Eles estão Olhando Assim Voltam Perdidos Mas eles não Estão te vendo Vem Vamos lá Um bluff Alguma coisa Falar que a porta Estava aberta Tipo Dá essa impressão Só bateu um vento E ela abriu Beleza Essa é a primeira A Gidala Caralho Qual forte Parece ser Esses caras A gente está Sem grid Opa Espera aí Isso é resolvível Está vendo Minha fecha Pronto Deixa eu acertar Esse mapa Pronto Beleza Dalek O que você faz Ah Quão forte Parecem ser As criaturas Com o meio Armadas E preparadas Elas Aparentam ser Olha Dalek Elas é muito você De maneira geral Elas parecem ser Tipo Espiões Parecem ser Ladinos Tipo Tipo Eles estão Usando Espanhas Curtas Nas mãos Basicamente Uma roupa Simples De couro Nada muito Diferente disso E é Desculpa É uma long Sword E uma short Sword Nas mãos Uma espada Longa Uma espada Curta Para bater Eles aparentemente Vão ter que ir ao chão Eles são pessoas Ou são Caras Só quando eles Rolarem Rolarem Flames Mas eles têm asas Os três têm asas Eles têm asas Eles têm asas Eu vim para essa posição Aqui Kai Não Deixa quieto Eu vou passar Eu vou para agir Depois do Teras Por enquanto Eles não se atrasam a sua ação Então Primeiro agir agora É o Glorious Spy Number One Tipo Eu estou imaginando Que eles vão avançar Para frente Porque eles não estão Vendo a gente Isso vai dar Alguma vantagem Ele vai em direção Ao Glorious Ele está vendo Glorious Cara Ele sabe O que Glorious está Mas ele não está Enxergando exatamente O que Glorious está Ele tem Blind Sense Basicamente Então Ele vai em direção Ao Glorious Ele está Tipo Ele sabe Que o Glorious está Tipo O Smug Lá com o Hobby Com o Bilbo Ele sabe Que ele está ali Não consegue Ver exatamente Mas sabe Que ele tem Percepção Sensorial Que ele está ali Ele chega No Glorious Voando E bate em você Com a espada Longa dele Quanto tem sua CA Fat footage Glorious Mas por que Fat footage Eu não tinha visto ele Você não agiu ainda Então fat footage Basicamente 23 Beleza Alto ou baixo Baixo Cara Ele te acerta E te causa 13 de dano Você percebe Que diferente Daquele arco Cavalo Que tentou Bater De forma Não letal Cara Ele buscou Seu ponto Vulnerável Seu coração Sabe Parece que foi Tipo De propósito Eu disse que Ataca em você Basicamente Sua vez Gadius Eu Isso Mas por que Que está o Ralf Lins Lins Dois Ali Para mim Está você Aqui na iniciativa O Gadius Não está Nem na iniciativa Para mim Pois é Então vamos Inicionar De novo Pode estar Na iniciativa Do gênio Alguma coisa Assim É isso Não Então eu Concionei você Aqui Então é Ralf Número Dois Cara Ralf Número Dois Não está vendo Nada Então ele Pega o sling Dele E aponta Para baixo Desesperado Tinha rolado Quanto Musgo Não Muito mais Fiz Tinha rolado 14 Eu coloco 14 Para você Aqui Ou seja Por isso O Ralf Não faz Nada Porque ele Não está Chegando Ninguém E Leon Sua vez O Leon Vai entrar Na torre Está Com a porta Aberta Não está Está E Nesse ponto Aqui De onde está Saindo minha seta Está vendo Vou Tentar Botar a galera Para dormir É Deep slumber Deep slumber Então Se eu não Me engano É uma Furrão de action Uma Um round De action É Isso Vou Esperar Um tempo Aqui dentro Então Você começa A conjurar Palavras Arcanas Cantando Nana Neném Que é o Que vem Pegar E aí No seu Próximo Turno Magia Sai Beleza Vês O clérigo Está lá Em cima Ele não Está vendo Nada Ele está Perdidinho Da Que eles São os Caras Do Mal É Verdade É Quer dizer O Inion Fala Né É Eu tenho Banco Para isso Cara Qual é o Clérigo Casta Bless Pega Só Na Galerinha De cima Dele Aqui Ele Me Me Dá Nos Ajude Na Nossa Hora De Mais Acessidade Abençoe Nos Para que Possamos Enfrentar Nossos Inmigos Invisíveis Beleza Gélius Agora É Sua Vez Vou Atacar O Cara Que Quero Me Fante Beleza Ele Não Está Te vendo Tá Então Não Tem Finalidade Quanto Foi 7 21 Caralho 18 Em 18 O dano Acertou Os dois Cara Deixa eu ver Se eu tenho RD Não Eu Estou morto Eu tenho RD Beleza Cara Você Bate Nele Com as Suas Espadadas Você Percebe Que a Pele Dele Parece Um Pouco Existente Parece Que ela Brilha Com Poder Binigno E Protege Ele De Qual Parte Do Seu Dano Mas Mesmo Assim Cara Você Abre Dois Estados Com as Eu Bastante Ele Tá Muito Machucado Se a gente Andar A gente Sai Nem Nesse lugar Não Ah Eu Acho Que O Galion Tá Invisível Se Atacar Problema Sai Se Você Atacar Você Sai Se Caral Pelo Pelo Que Entendi Sim Isso Que É Sorte De Cara Beleza Fica A Vontade Achei Que Você Feito Surfer Breeze Invisível Não Também Achei Que Fosse Beleza Então Eu usei Isso Lá No Rise Lembra Ele ainda Não pegou Essa Magia Problema Que Você Pode Pegar Uma Magia Ele Tem Nível Para Pegar Ele Só Não Pegou Quando O Bicho Anda Peraí Não Deve Supor Que Ele Voa Cara Ele Voa Até Aqui Flanqueando O Galhos Chega Por Trás E Enfinca A Espada Longa Mas Cara O Galhos É Um Puta De Uma Sardinha Então Enfiei A Espada Na Armadura Dele Você Sente A Lâmina Batendo Na Armadura Cara Mas Chega Nem Perto De A Sua Peg Está Muito Bem Protegido Teras Sua Vez Eu Vou Ativar Um Blessing Do Blessing Avivo E E Eu Vou Usar Fervor Para Conjurar Divine Favor Em mim Eu Vou Me mover Um Pouco Beleza Então Você Começa Rezar Gritar Você Está Calça Acabou Turna I Fervor A Seção Padrão Eu Acho Isso Do Essence A Padrão E Fervor First Infection Mais Mão Vé Você Ainda Está Invisível Tá Você Pensar Que A Criatura Vira Para Você Sabe Que Você Está Aí Mas Ela Está Invisível Ainda Eu Estou Flanqueando Ela Dá Lec Não Rouba Meus Flanque Caralho Tem Outro Bicho Ali Ah Não Espera Achei 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 Não Dá Ah Você Ainda Está Invisível Está Cheio De Lá Em Cima Vou Tem A Porra De Uma Paladina Um Clérigo Vai Lá Ah Caiu Vou Entrar No Sapão Beleza Beleza Você Abriu O Sapão Estúdio Está Encrancado Também Está Abriendo Ele Beleza Tá Não Sei Boa Pergunta Não Sei Se Está Relacionado Descer Deixa Dá Uma Olhada Nes Que Eu Lembro Quando Você Está Não Enrolar Mas Acho Acho Que Vai Precisar Sim Acho Que Deve Estar É Que Acho Que É Questão De Tempo Mesmo Sim 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 Ah Vai Ser Alguns Rounds Tipo Qual Qual Que A Dificuldade Do DC É 30 Porra Tá Isso Vai Demorar Pelo Menos 2 4 Rounds Beleza Então Não vale A pena Fazer Deixa Quieto É Eu Só Olhei Para Ela Tipo Olhei Para Teras Filho Da O O Gellius É De cima Ele vai Lá E atira Com o Snig Dele No Gellius Eu Acho Que Devo Estar Com A Nome Distância Porque É 60 Feats Distante Joguei Errado Cara Eu Errei Tirei Uma Pedrada No Gellius Batendo A capacete Dele Resolou Para Longe Assim Nem Fez Cócegas Não Fala Que Eu Não fiz Nada Tipo Tô Olhando Para Cima Para Ver Se O Pessoal Vai Fazer Alguma Coisa Spyglass Número Ele Vem Até Vem Até Aqui Eu Acho E Ataca Você Gellius Não É Flank Dessa Vez Porque Tem que Flanquear Tio C.A. Normal Quanto Que É 24 Olha O Flank Aí Graças Ao Mestre Beleza Eu Acertei Causei 11 De Dano Vem Aqui Pfff Eu tento Defender Com escudo Assim Mas Não Deu Deixa eu tirar o gato Da minha perna Que ele tá pesado Ah Beleza Próximo agir É o sargento O sargento Começa a descer Pela escada Basicamente Deu Vai demorar Um turno inteiro Pra chegar Até no final Da escada Basicamente Então tá Descer Na escada Próxima agir É O Spayun Voltou o turno Rolou o turno O Spayun O Spayun Tá flanqueando O Gellius Tá quase morto Mas flanqueando O Gellius Ele vai e te ataca Short sword Long sword Dois ataques Ele te acerta E te cauda Acesso de dano Gellius Com a long sword Short sword Ele derra feio Você bloqueia Com seu escudo Caio Oi Faz um favor Clica no defenses Do Gellius E vê o que aparece 24 11 Tem um DR Não Não tem Eu acho Eu acho Que era pra ele ter DR1 Barra nada Tá Eu acho que ele tem mesmo Eu tenho que atualizar Isso aqui O que? Só a classe Da DR Eu acho Se não me engano Tipo Então Do dano que você toma Vou tirar Tira dois Aí Tudo que você toma De dano Que você Tá aguentando De dano Bem O outro Ralfling Vai lá E atira Uma pedrada Não Vou Gellius É a única pessoa Visível atualmente Ih Mas cara Pra acertar O CXC Link Não precisa de muita coisa Tá muito difícil Tá muito complicado E Leon Sua vez Chegou O Digit Slumber Chegou Tá pronto Quanto que é o Eu consigo saber Mais ou menos O HD Dessa galera Aí Você rola E aí Você descobre É Mas eu imagino Que não deve ser Tipo Não deve ser Menor Do que 5 Aliás Menor do que 2 Então eu vou usar Aqui Porque esses dois São os mais próximos O Gellius vai estar Na diagonal Concorda? Aham Então eu vou pegar Pra pegar Tentar pegar esses dois Beleza Não pega o Teras também? Ele também está na diagonal Ó Então A menos que eles tenham Dois Hit Dice Não vai pegar os dois Porque é 10 HD Ai Vai pro Gellius do Teras Eu achei que Você não vai precisar Mas lá em cima Daqui dentro Fica difícil Eu posso me mover E fazer isso Mas lá em cima Você tá É Daria pra fazer assim Se o Alcanso for bom o suficiente Daria pra fazer assim O pior que não é É 40 Pé só Ah Então não dá A ideia É se livrar aqui embaixo E depois ir lá pra cima Então depois de um De um turno Fazendo encantações Invocando Cantando Nanda Neném Que a Kuka vem pegar Você lança lá na frente Uma onda De sono Uma poeira assim Cai neles E as pálpebras dos olhos Começam a se fechar Qual que é o DC da magia? 21 21 E afeta até 10 HDs né? Até 10 HDs Isso é um efeito de poison Não 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 tem mais 4 quanto a poison Isso tá anotado Provavelmente é um efeito Beleza Os dois Cara Piscam os olhos Assim Caem Dormindo Eu tenho direito A magia desse turno Ou a do anterior O seu turno O seu turno começou agora Você tem as duas ações A movimento e a padrão Dá vontade Tá bom O que você quiser Dá Alex Você quer pegar essas porra E sair correndo daqui? Eu não Abre esse negócio rápido não Eu consigo te dar Algum tempo Alguns minutos Eu consigo te dar 6, 7 7 rounds Isso deve dar Mais de 1 minuto né? Não 1 minuto a 10 rounds Basicamente 1 minuto a 10 rounds? Isso Tá Então 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 ok Pera aí Vamos ver o que dá pra ser feito Com isso Só lembrando Que a gente Não deveria demorar muito aqui Porque daqui a pouco Aparece reforço Ah sim sim É que minha ideia Era botar um buraco Debaixo do cara Pra ninguém mais Conseguir descer Essa escada Mas depois a gente Não consegue subir E vai foder A nossa vida Talvez a gente Não precise subir Então tá bom Ô Caio Oi Eu quero botar Um buraco Nessa escada Debaixo do sargento Vai ser torto Ninguém vai conseguir Passar pelo braço Um buraco Extraplanar No meio da caralho Isso é Dofundo Houve um buraco Extraplanar No meio da caralho Mas Segundo por um profundo Será tudo aqui? Oi Como? O buraco É pra ninguém descer Pra gente pegar tudo e ir embora É Vai dar Não sei Talvez atrasa Pelo menos Pra batalha Aqui debaixo Não sei Ou pelo menos Pra abrir o negócio Vocês se viram Com o pessoal São sete turnos É São sete turnos Considerando que você tem Dois de quatro rounds Pra abrir esse negócio Aí E eu posso dar mais buracos Depois que escavar Beleza Cara Isso é Ela simplesmente Tava descendo a escada Assim Ela dá um piso Em falso Não porque ela Pessoa Porque ela não tinha Mais o degrau O que ela pisava Ela Caiu Com tudo no buraco Dá o dano aí Esse foi o piso Mais em falso Que alguém já teve Tem uma escada Assim E de repente Não tem nada Tipo Tem basicamente Um buraco Essa planar Que cai Por nada Você não vê O fundo do buraco O buraco Essa planar Ela cai Assim no buraco E não cai nada Acabamos Ela caísse No vazio Ainda mais Porque a luz Deve estar Meio fraca Ainda Sim Não tô muito Desculhado Gritando Assim Vocês ouvem Ela caindo No chão Assim Beleza Vez o clérigo Ele ia descer Né Não sei se ele desce mais Não Deixa eu ver Se é quantas magias Pega Caralho Vou fazer uma coisa divertida Se joga lá de cima Ele começa Ele começa a descer Assim Ele vê o buraco Assim Faz uma prece Se o medai Extermine os buracos Se o medai Dispel Magic Qual que é o seu caster level? Até ele descobrir Que é papel só Será Meu caster level É contado Mais um Eu tô com 7 Por causa do buraco É por causa do buraco Né É É um buraco Do sétimo nível Então a dificuldade é 11 é mais um sétimo nível Então é 17 É contra o meu Caster level É 18 Não é? 11 18 18 Isso Isso Então é Eu tenho 5 de bônus Preciso rolar um 13 no dado Basicamente Uau Ele vai assim Tipo Você vê a energia magia Que ele rezando Assim Para ele o medai Para que o buraco Seja desfeito E o buraco Não é desfeito Basicamente Maldição Maldito Dominus Hobbiscum Impressão que esses deuses Não gostam de spell magic Sua vez Galius Os dois estão dormindo Né Os dois estão dormindo Tem um que está atrás de você Que está acordado ainda O outro está dormindo Tipo Se eu acertar Esse cara que está Atrás de mim Eu consigo dar um queiro Para o meu Que está dormindo? Você consegue Mas isso vai acordá-lo Teoricamente Vai causar dano Faz bom que ele acorde Quando a grata do lindo O ideal é você fazer um Cudegrá Um golpe de mesa de corde Você vai lá e corta A grata dele Ele morre Você gasta forrante nisso Mas tipo Ele morre praticamente Ele morre Mas isso gasta Isso toma ataque de oportunidade Tá Toma ataque de oportunidade Essa é a minha questão Por quantos turnos Ele dorme? Alguns Ah é bastante tempo Bastante tempo Tá então Vou atacar o cara Que está na minha frente Só Ele dorme por seis minutos Por enquanto Nossa senhora Cara Imagina se chamar A soneca da tarde Não Vai lá Pode bater nele Gellys Tentou Primeiro ataque Você acerta Causa oito de dano Tipo Ele está tendo Se defende E o outro ataque Ele bloqueia Com a espada dele Então Pum As espadas te chocam No ar Saiu nas faíscas Conteladas Assim Hora As espadas Dois É o que está aqui Voltando com você Seguelhos Bem Ele vai aqui E te ataca Ele te ataca Com as duas espadas Ele é short E o longsword Então Ele não está flanqueando mais Não está Cara Tipo Você só leva no seu escudo Assim Bloqueia a longsword Você sente impacto Na espada No escudo E você sente Assim Tipo Terceiro muito forte Talvez ia te machucar Já short sword Você bloqueia com a sua espada No ar Assim Sem nenhuma dificuldade Teras Eu vou Ah Eu vou eliminar esse cara Que está morrendo aqui Beleza Então Você levanta O seu martelo Ah Cudegrá Desce Cadê Cadê Rola aí Ah não Peraí O Cudegrá Eu Ah não Mas é Forar Dá um passo de ajuste Para cá E vou dar um Cudegrá Então Tá com uma Beleza Pode descer Aí o que eu faço Eu rolo O ataque Fala o ataque A gente vai fazer dano vezes 3 É o crítico Ele não vai passar Você precisa de um 20 É o crítico Eu tomarei Você levanta ele com dano Não vai nem ser Que o Kido é grato Eu levanta ele Beleza Então o seu crítico 2x3 Você soma isso aqui De dano Então você deu Isso aqui De dano nele Basicamente Eu tenho 34 de vida Nossa Algo Se eu tivesse Menos o trigo da RD Sim Verdade Se eu tivesse 10 não conta pra mim Se por aí Super barra aí Mas não conta pra mim Eu tive meu blessing Se eu tivesse sobrevivido Eu teria que fazer um teste De construção CD 10 Mais dano que eu tomei Pra sobreviver Só um 20 salvador Então era um 82 De construção Tipo lá Cara você explodiu a cabeça dele Você chegou assim Levantou um martelo Assim cerimonialmente E puf Explodiu a cabeça dele Voou Pedaço de crânio De ossos De sangue Pra tudo que não tá lá Você destruiu Dá Eu começo a abrir o negócio Beleza Aí você começa A destravar a porta Ralf Zing Número 1 Bem Agora ele pode atirar No Teras E no E no Gales Ele atira No que parece Ser menos armadurado Que é o Teras Então ele atira No Teras Você vai ver um tiro De Zing Na sua direção Teras Cara posso rolar Quantos turnos vai ser? Rola aí Rola Z4 Cara ele Cara ele Passa longe De ver seu tiro Passa muito longe Muito longe De ver o pé De ser tirado De vocês Lá de cima 4 turnos 4 turnos Vai contando aí Isso foi o primeiro Esse cara morreu O sargento tá no buraco O sargento vai tentar Escalar o buraco O sargento fala Miseravelmente Tentando escalar Assim no ar Não Tem que sair daqui Nada acontece Bem enjoada Em 1 tá dormindo O Ralf Em 2 Atira um Sling No Teras Também E cara Você vê aquelas Padas sendo jogadas Aí de cima Mas tá tipo Eles estão Num ângulo Muito complicado De acertar Estão tipo Crentes A torre Então tá muito difícil De acertar Alguma coisa De vocês Eles tem que Retirar Tipo Literalmente Colocar a cabeça Para a torre Atirar Assim Sabe Lando pra baixo Mas é muito difícil Tem muito mau jeito Aí Só vez Dalia Que tá cuidando Do negócio O clérigo Babaca Ficou parado Ele tá lá em cima Vou colocar ele aqui em cima Ele tá aqui em cima Da torre Ele começou a descer Tá desesperando Na Maria de buraco Mas não conseguiu Então ele conseguiu Lá onde ele tava Bem no começo Ele na escada Lá em cima Ele tá lá Ele tá considerando Se ele pulou ou não Nesse momento Tudo bem Então Pra desincentivar As pessoas Gris na parede Do buraco Beleza Agora é um buraco Escorregadio Na parede Aqui próximo De mim Pra ter certeza Que ninguém Vai querer Subir Essa porcaria Agora tem um buraco Escorregadio Ali pra vocês Eu já falo Toda hora Que pode tomar Seu tempo Que eu já tô Preparando O segundo buraco Vez do clérigo Ele tá olhando O mago Congelando buraco Congelando Graxa Cara Ele vem assim E o Medai Ajude Me a inventar Esse demônio Deixa eu ver se a magia Tem alcance Pra te pegar Daqui de cima É a única coisa que ele pode fazer Nessa distância Dá É sem fits Mais esse Pra carregar Se a lega Cara Ele começa A rezar Assim E o Medai Tampe Ofusque a visão Daquele que contraria Os seus propósitos Rola Eu acho que foi de tudo De Peppa Foi de tudo Mas a maldade Ai Isso é realmente Ai Peppa Não Cara Seus olhos Começam a ficar Escuros 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 E você não tem mais nada Pra vocês de volta O olho tá branco Sabe Não tem mais Porque ele é nada Ele tá todo branco Peppa Você está cego Primeira coisa que o Dalloc Pensa Será que agora Tá mais fácil Da sneak attack nele Aí depois ele volta Pra fechadura Caio Isso é poison Não Isso é uma curse Parece que o feitiço Virou contra o feiticeiro Ai ai Galius Sua vez É Eu vou continuar Batendo no cara Que está na minha frente Beleza Então Você continua Na sua briga Solitária Contra o O carinha ali Eu acho Que você errou Os dois Deixa eu verificar Aqui É Errou os dois Você vai bater nele Cara Ele erra muito rápido Ele consegue Pular de um lado Pular do outro Consegue Tipo Evitar os seus golpes Ao invés dele Ele devolve o amor Caso você espada dele Mas Mesma coisa Você vai esquivando Bloqueando Com seu machado Com seu escudo Sabe Tá muito difícil De vocês acertarem Teras Então Como é que é A parte de cima da torre Os homens estão Estão bem protegidos Ali em cima Deve ser com abertura Só Assim Por conta das ameias Como chama Inglês Mesmo Battle 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 As ameias Do castelo Da torre Tá Eu Sacar Meu nome É Pode sacar E se mover Ao mesmo tempo Também Se quiser Eu vou sacar O meu arco E vou tentar Atirar nesse Stock Beleza Pode atirar Ele sem cover Só Mas Estão Stock Para você Que o arco É de boa Para eles é difícil Porque É baixo Lembra Que Essas Acres Já Tá Master Work Caralho Você acertou Ralf 10 de dano E aquela Flecha Passa Entre As ameias Do castelo Entre aquelas Coisinhas Do castelo E pega No ombro Do Ralf Ai É Mais 3 Tá Agora É Verdade Tem mais 1 De dano Ainda Ralf Isso é injusto A gente Usa Estiling Não Tem Por que Usa Marco Isso é injusto Ah Mais um Tono Beleza Esse é o terceiro Né O próximo Rap Ralf Esse é o segundo Na verdade O segundo É verdade É verdade O Ralf Esse é o segundo Atira em você Teras Então ele vai lá E Ele tira Um do dado E ele confirma Então Primeiro Criticar o Fanboy Da sessão E não Foi E não foi Ganhos 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 Deixando Bem Nessas Coisas Ultimamente Não Fala Esse Que daqui A pouco Sai de novo Cara Ele tá jogando Ele tá tirando muito mal Ele viu o tiro que você deu agora Foi certeiro Pegou pelo meio das battle maps E ele jogou assim Foi muito longe Ele tá muito inseguro Com a habilidade de arquearia dele Então ele tem menos 1 em ataque Para os próximos 4 rounds Então 4 rounds Ele tem menos 1 em ataque Ele tá muito inseguro Ele acha que tipo Isso é muito melhor do que ele Como Alguém de longe Tem o sargento Ele nem vai tentar sair do buraco Porque não tem como Ele Tipo Tenta inutilmente Se agarrar na parede Começa a deslizar Assim Pelo Que atira uma pedra em você Teras Ele vai lá e Pedrada Sua CA Você pode acertar essa aqui É 20 É 7 de dano Cara Foi uma pedrada Pesta Assim E Leon You can not see cheat Eu sei o que o que tá Porque Você imagina Ele não se mexeu Ele tava atrás de você Enfim Eu vou tentar tatear até ele Cuidado com a mão Ok A ideia é segurar no ombro dele Beleza Eu posso gastar Eu gasto alguma coisa Para fazer isso Eu tenho direito a alguma coisa Forrar o reaction Pra encontrá-lo É Eu acho que é uma ação padrão Tem que tatear e encontrar alguém Se eu não me engano Não Tenho certeza agora Eu tô vendo o que ele tá fazendo Dá pra ajudar ele Dá Você pode ajudar Beleza Não ele Aí não gasta nada Tocar nele Aí é normal Então eu tô ajudando ele Que diabos você quer caralho Ele não tocou? Sim Tá ficando na sua mão Eu só Eu só preciso Eu só preciso Que você ir Pra onde eu tiver que ir Porque a partir de agora Eu vou ficar invisível Calma Eu sou invisível e cego Cara É um combo muito complicado Isso Ia ser muito engraçado Se a gente largasse Não Ia ser muito engraçado Se alguém Por algum motivo De smile A gente nunca mais acha Ele Ou melhor Se alguém tivesse Tocar um buraco Taca um buraco Em algum lugar Assim Pra não pegar ninguém Pô Pegou ele Aí cai Então agora eu estou invisível E onde o Dalek for Eu vou Beleza Então Dalek Você atualmente É ajudando o ceguinho A atravessar a rua Até eu Abra a porta Porque depois eu vou Pular um buraco Eu vou junto Não tem problema Beleza Deixa eu ver Que magia sobrou Pra esse cara Que utilizar Vamos ver Já foram Uma das melhores Dele Eu acho Já foi Todos os níveis Que ele tem Agora só Para os níveis Nível 2 Beleza Ele começa A balançar As mãos Assim E o Medai Empeche Suas armas Para que possamos Eliminar o mal E cara Surge Atrás de você Uma espada Feita de luz De quem? Do Dalek Eu não sei quem está vendo Mas o Dalek Eu tenho visível Escondido Eu não estou aqui Ninguém até agora É verdade Então você está visível Também né Leon Então Não sei como você tem Visão para alguém Acho que não vejo Ninguém lá fora Não sei o que eu posso Fazer com ele Fala a verdade A verdade é essa Pula no buraco Cara Ele casta Divine Favor Nele No momento É tudo que ele faz Ele pede Força para a Medai Galios Eu vou bater De novo No cara Da minha frente Ele Caralho E se você continua Ah Você colocou um dado Rola de novo Agora começou a ficar bom O jogo É o primeiro que conta Tá Você errou Beleza Attack the darkness Our enemies Consulify 1 de 4 rounds Cara Você foi Bater nele Assim O seu amo Caiu Assim No seu Do seu rosto Você vai não enxergar mais nada Você está totalmente cego Assim Dos inimigos Por 1 de 4 rounds O seu amo Caiu no seu olho E você está meio cego Assim Por conta disso Por 1 round Só Os inimigos Têm como cimite Para você Você não está vendo eles Agora Eles funcionam Já que você não está vendo eles E eles vêm aqui E te bate Com As duas armas deles Eles aproveitam Que você está meio cego E te Fui em você Seu pai Eu errei tudo Quanto eu sou Você afeta de fruta de mesmo É 22 23 Errei Tudo Então mesmo cego Ele vai bater em você Mas tipo Você tem muita armadura Em volta de você Tá uma Pá Enfim a espada No seu peito Assim Nada Você é muito Imadurado Nada Ele fica muito puto Com isso Era a estere Que ela está dando Ele perdeu Só a vez Teras Vou continuar Batendo Nos half Beleza Então Manda uma flecha No half Teras É o inimigo Nº1 dos half Agora posso ter errado Você errou Por muito pouco Viu Mas você errou A racial do half É 17 Mas se o cover Vai para 21 Por 2 Que você errou Mas por muito pouco Mas você errou Dalek Continua destravando O negócio Terceiro trono Beleza Próxima Ab Half Slinger Esse aqui Tem menos Em ataque Mas ele Tá inseguro Mas ele vai Atacar vocês Ele vai Atacar O Teras Cara Ele te acertou Eu acho Peraí Um estranho Pega Pega E as vezes Segura Se ele mira bem Pá Sei de dano O Salf Então você não machucar Você não machucar Beleza O Chargento Continua no buraco Eternamente Glorious Spay 1 Continua dormindo Raffling 2 Atira o Sling Também Agora é a vez dele Fambar Porque Tá um festival De fambar Aqui hoje Wide open Você tá Fat Por um turno Então ele Tipo vai atirar Assim Ele dá pra assim Falsa Também desequilibrado Assim na ponta Da torre Ah 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 Totalmente Desprevenido Ele tá fat Por um turno Deixa eu marcar Aqui Beleza Próxima É você Leon Alguma coisa Que eu posso fazer Pra me livrar Dessa cegueira Ela demora muito Como é que funciona Então ela é permanente Existe a magia Chamada remove Blindness Que tira ela É magia de clérigo Eu acho que o falco Tem Mas você tá cego Se você tiver Você pode ainda usar magia Se você quiser Você consegue usar Uma das magias Você não pode usar magia Que tem target Basicamente Uma magia que Tem que ver a pessoa Então por exemplo Sei lá Dominique Perth Você não pode Tem um target Tem que estar vendo a pessoa Mas bola de fogo Qualquer magia Que você pode Tipo Apontar para um local E funcionar Não funciona ainda Não funciona nenhuma Magia de buff Funciona ainda também A maioria delas Só não ter target Basicamente Eu iria observar Como é que o Dalek Abre esse negócio Se eu pudesse ver Então eu só Imagino como seria Mágico O Sword Knight Tá lá Sem saber o que fazer Vai continuar se bufando Porque não tem muito o que fazer Deixa eu ver Ele conjura Protection for Evil Néle agora Então ele tá lá Se bufando Lá em cima Até acabar o buraco Basicamente E Leon Sua vez Gaelius Gaelius Desculpa Você tá Como se filme de taco Você não sabe de cara Tá Mas pode bater Se você tem que ter errado Ah não Passou Era um turno Só Só 100% De novo Gaelius Vou tentar de novo Bater no cara Da minha frente Eu tô cego ainda Não Acabou Tá num turno só Você ajeitou o capacete Eu vi ele assim Capacete Tá dando errado Aí ele Pega o cara E acerta um golpe Bonito no peito dele Onde O outro você erra Vai ser um bala ataque O Spire número 2 Onde que ataca Fica a vontade Fica a vontade Compra o nível de rogue No meio do combate Pega o que ataca Pega o que é Não Não Deixa eu verificar Aqui Não Você errou ainda Minha ser feita Porque eu tinha 14 Mas tipo Você tirou Frolonde Bateu na torre Sua flecha Não chegou Não foi tão alta Pensei que eu colo Mal o ângulo A força Não foi tão alta Aí eu vou Usar fervor pra congerar Uma magia Pra aumentar a minha defesa Tá difícil Beleza Eu tô saindo com o just shield É isso né Imagina Beleza Sua vez Dalek Ah Quarto turno Beleza Abriu Dá pra fazer mais alguma coisa Tá Acabou agora Você pode ir ao dia normal Acabou tudo agora Basicamente Pronto Tá Que que tem no negócio Cara Você abre aí E você Você vê Muita coisa Equipamento Coisa de cura Tem tipo É tipo Um sóton Sabe Um porão É um porão Cheio de estantes Com coisas Muita coisa Ah Eu pulo lá embaixo Beleza Eu pulo junto Tá Você puxa o Leon junto Com você pelo buraco Ninguém tá vendo nada Só vira uma porta abrindo Que lindo Só vira uma porta abrindo E eu vi um barulho de peça Caindo no chão Beleza O Ralph Ninh Slinga que tá Ainda sem confiança Atira em vocês Atira em vocês Teras Puff E ele tira assim Ela vai na sua direção Do seu olho Assim Quando vai chegar perto Do seu olho Ela é repelida pra longe Tchuf Pela magia O cara O cara ali é pro Slinga Assim Nossa O que tá acontecendo Será que tá com defeito Bate assim O Sling O Sargento Gasta mais um turno dele No buraco Quanto é o tempo do buraco Peppa? Sete turnos Começou a ser castado Quando tava o primeiro turno Do Dalek Tá Então tem mais dois turnos Tem mais três turnos Mais três turnos Certo Beleza É isso daqui Mais três Espião número um Que tá dormindo Slinga número dois Ele Você consegue se reequilibrar Aqui no parapeito E atira de novo Mas cara Muito longe Erro muito feio Tá meio difícil de acertar E Leon Você está aí no buraco Cego Vê se tem alguma coisa Que cura a cegueira Por favor Morte Ai ai Deixa eu ver Se tem alguma coisa Que cura a cegueira Aqui Eu não vou saber Cara Eu não entendo Essas coisas Pode ter Com um ratuluzinho Né É Se alguém tem o trabalho De colocar rota Pode ser Deixa eu pegar Aqui Eu não sei O que tem aqui De cabeça Faz tempo Que eu preparei Essa torre É tipo O pessoal Tem um negócio Escrito Para remover a cegueira Beba isso Vai que Vai que Colírio Não Não tem nada Que é uma cegueira Infelizmente Não tem Cara É muito de poção Que tem aí Basicamente Poção mágica E tal E armas Muitas armas Armas Armaduras E tal Nada muito fancy Mas tipo Estradas longas Bucklers Armaduras de cota de malha Simples Tem muita coisa aí Beleza O clérigo Que ele está realmente Considerando jogar lá embaixo Ele está muito considerando Tomar os 6 e 6 De lenda de queda Mas não Ele não faz isso Ele Espera Guarda o turno dele Galius Vamos lá de novo Galius continua Sua luta solitária Contra o Glorius Spy Batendo nele na parede Enquanto não pode mais Rola de novo Rola de novo Deu fama? Não ele acertou Porque não tem Power Attack Penal de Power Attack Teria errado Teria acertado Então beleza Você só errou o ataque Ele está dançando aí Ao invés dele Você percebe que O O Arcon E o Galius Estão brigando Lá bonito Um lado do outro Sabe É uma competição De quem dança mais É enorme E tipo Ninguém se acerta Sabe Só vê Estéus Deixa eu ver Esse negócio Do Galius Aqui Que está me deixando Nervoso Outro martelo Vou bater nisso Beleza Você pisa na cabeça Do cara morto Aqui Pega o martelo Levanta E desce Não tem cara Mas Não Não baguei a cabeça É verdade Não tem as cabeças Pronto E cara E você chega assim E você gruda Ele na parede Basicamente É um martelato Aquele cara Esmagado Mexendo as mãozinhas Por reflexos Pós-mortem Tá difícil aí Galius Tava divertido Né cara Dalek Cara Você vai gastar um tempo Pegando as coisas aí Você acha Tipo É Eu vou colocar tudo Quanto tempo Vou ficar aqui Cara Minutos Nossa Tem muita coisa Tem armadura Mas você pega E você tem segura Aí você pode pegar Sabe Uns três turnos E sair Mas tem um monte De armadura De arma E tal Você não vai conseguir Pegar armadura Pegar arma E colocar no saco Tipo É uma oportunidade Você vai fazer É por isso Que eu perguntei Se ia dar tempo Porque acho que Essa é a mais rápida De matar todo mundo Do que a gente Pegar as coisas E ir embora Eu tô fazendo Meu trabalho Com calma Eu pego Uma armadura Boto dentro do saco Aí eu olho Pra aquelas patas É bonito Eu gostei Boto dentro do saco Também O William concorda Com você Tô sem pressa Você vai no braile Assim O fio O corte Parece Beleza O Halfling Atira Agora No Vamos Vamos atirar O Teras Primeiro Teras Você acerta Quanto no momento Pós 24 Teria sido um crítico Caso você não tivesse Escutido 6 de dano Só Ia parar No seu escudo Parece que ele Arbe uma frestinha Pelo seu escudo Mágico Que acerta Sua cabeça Senão Seria 12 De dano Se você tiver Escutido Mágico 3 O sargento Continua no buraco O Louros Spy Tá dormindo O Halfling 2 Esse ataque É dessa vez O Gellius Em vez de atacar Teras 6 de dano Gellius Eu errei Eu errei Eu errei você Também Eu acho Teras Pode voltar O dano Mas não tinha sido Um crítico Foi Então eu acertei Você acertei Foi 20 Tá beleza Eu tô esquecendo Da quantidade de distância Que tem né Eles são bastante longe Gellius eu errei E você acertei Porque foi um 20 No dado Faz sentido Mas não tivesse sido Uma ameaça Uma ameaça Não não Ele só Tinha uma ameaça Com 20 mesmo E Leon Você tá aí Pegando coisas né Não Eu tô segurando Ele tá cego Ele não tá vendo As coisas E o pior de tudo É que você tá com Uma mão ocupada Gellius Da Dalek Eu tô com a mão No ombro dele Manda ele segurar O saco aberto Pra você Você não sabe Onde eu tô Então né Eu quero ir segurar O saco aberto Caralho Eu já saí Do ilho Faz tempo Eu tô segurando No ombro dele Toma conta da escada Gellius Sua vez O que você faz? Musgo Tem um buraco Ali que vai dar Mais uns dois turnos Tá impedindo A galera de descer E tem uns ralphs Ali em cima Vai pra lá E começa a xingar A mãe deles Desenvolvindo atrás de você Desculpa Eu vou dar um Posso dar um underground No cara que tá Atrás? Pode Pode Pode? Tá Como que eu faço Só rolar um ataque Não tem como errar Fica tranquilo Você deu um crítico No Kodegrá Cara Aí você Pega a espada E enfia Assim Na garganta dele Sabe A espada De baixo pra cima De cima pra baixo Aliás E você vê ele Esperneando Basando sangue E ele morreu Não há dúvida O que acontece Se ele tirasse um 1 No dado? Não erra Kodegrá Então beleza Ele tá o Kodegrá Em si mesmo Beleza Teras Sua vez Tem os Halfurs Lá em cima Atirando E um buraco Lá em cima Que daqui a pouco Desaparece Dentro de alguns turnos Bloqueia esse cara Você pode Começar a atirar No Clérigo Se você quiser Não tem cover Ele só tá buffado Teras também Eu voto Teras buffado Teras buffado Faz Faz aquele Isso Vai embora É Poda essa merda Eu vou pra casa Teras tá falando Eu não tô ouvindo Se você for falando alguma coisa Se eu tentar acertar o Kodegrá Vai ser a mesma coisa Se você tivesse Halfurs Aquele tabufado Então Tirei no Halfurs Beleza Eu acho que acertou 21 21 Acertou em cima Então Puf Outra flecha Que passa pelo parapeito Da torre E pega do outro lado O ombro Eu acho que é Da ombro dele Ah Maldito Dalek Eu tô pegando coisas Eu tô pegando coisas Tô olhando Todas aquelas coisas assim Mamãe Mandou Eu escolhi Tudo isso aqui Eu vou pegando tudo Colocando Dando saco Sei lá Beleza Então o Dalek tá lá Fazendo uma festa lá dentro O clérigo Vendo que Esse negócio é difícil Ele resolve subir a escada De volta Ele vem aqui Ele toca na espada E ele fala Por favor Medai Empreste-me Sua força E chame reforços E ele dá Um channel energy Lá em cima E ao fazer isso A energia positiva Que ele emanou É a sua Descobrida pela espada Cara É o clérigo Aliás O O O O Não fala A uma fricura E a energia Descobrida pela espada Ela começa a brilhar Como se fosse uma energia daylight É um beacon de luz Muito forte No topo de cantária Agora vai vir gente Agora vai vir gente E o Ralph Nium Atira no seu último turno de segurança Em você Teras Então ele PÁ Deslingado Atirrei Mas que desgraça Dá maior trabalho Se a saca de Ralph Não foi a intenção dele A intenção dele foi Usar o negócio A gente Tava no caminho E Lio Tira aquela merda Aquele buraco Dali Ainda bem que ele não tá surdo Né Brasileiro Só dos dois Vaginus in death Beleza Braco Acho que é o Mais um turno Depois acaba Se não me engano Só vez o Ralph Nium O Ralph vai atirar No Galeus Isso aqui Estão dividindo Em cada um Cara Longe Passar muito longe E Leon Cego Bem Clérigo Número 6 Ele vem aqui E começa a chamar Os Alphins Vamos Vamos pegar eles Eles estão lá embaixo Assaltando o nosso Armory Temos que retê-los Galeus Oi Sua vez Não dá pra fazer muita coisa Porque tem um buraco Ali Sim Tem um buraco Aqui pra dentro Igreza Cara Em outras situações Você já pulou dentro do buraco Pra bater as pessoas Você pode subir o buraco E se englofinhar Com a clériga Ali Com a sargenta Dá pra atirar daqui? Na sargenta? Não Porque ela tá Tipo Tem 60 fitos no chão O que eu posso dizer? Imagina assim Tem a escada E entre alguns As escadas tem um buraco E se você fala Ela tá dentro dele Você nem tá vendo ela Na verdade Então Vou pegar o meu martelo E com o meu andeia Qual que eu faço? Dá, Lek Continua Beleza Gente Vocês não tem Poções pra vocês usarem Eu já falei isso várias vezes Só que eu acho que tá tudo comigo Se ninguém se separou Ó Tem muitas poções Tá pegando aí também Deu Tarek Inclusive Tá tudo comigo Beleza Sargento Número 1 Último turno do buraco O turno que Questa uma vez Ela sai do buraco O Ralph Linho não tem ninguém Pra tirar O turno lá dentro E Leon Cego Ele não tem que ir lá Fazendo esse turno também Gellius Vai ser engraçado correr Com ele e o cego Cego e invisível Eu posso Esse turno cai Beleza Teras Já saiu aqui não? Vixi É Mas não passou Ninguém precisa nada Eu Quantos turnos já foram? Desde o começo do combate Quatro, cinco, seis Seu parte tá mandando pro oito ou pro nono Oito ou nove Ah, então eu jogo meu blessing de novo Que já deve tá acabando Beleza Dalek Tô pegando as coisas Rapo pro filme número um Não faz nada Dois não faz nada Se a gente não faz nada Se a gente não faz nada Sai do buraco Acabou no seu turno Ah tá Então acabou o buraco Ufa Acabou o buraco Acho que o Gellius tá vindo pra lá Pra tampar Ares corregadinha, hein? Vai ter gente rolando aí É que foi no próximo turno Ah tá Beleza Então Bem, agora que não tem mais o buraco O sargento O clérigo vai tentar a sorte dele Eu tenho que rolar o que? Não posso fazer escorrega E a Peppa Não, você só tem que rolar um... Acrobaticas, né? Acrobaticas E não é que você cai Você só cai se você falhar por mais de cinco Só que é terreno difícil É metade do... Você consegue andar metade do que você quer andar Eu tirei quatro no dado Eu sou um clérigo de full plate Você caiu Ela vai cair rolando Vai cair rolando pela escada Onde que é o Hs? Na escada Ele cai na escada Ele caiu Dá uma das rejeições de dano de queda Pra não dizer que eu não cair nada Mas não cai muita coisa Tipo, para Tá, dá uma roladinha lá E tá prone ali Não tem um clérigo caído no chão Mas agora tem caminho Pra eu chegar até vocês Gellius Eu consigo chegar nele ali? Se você não dá os seus dois turnos andando Chega nele Não dá as suas duas ações Chega lá Eu não consigo com uma ação só? Tipo, tá É que é... 60 feet Essa escada Ela é grande Você pode andar a 30 Atirar com o seu arco e... Como assim é 60 feet? Desculpa Esse cara tem 60 feet de tamanho Basicamente Eles estão mais em cima Isso aí é uma escada Isso aí, entendeu? Não, é uma escada bem longa e tal Isso aí é apenas representativa Essa escada aí Pensa que ela faz várias cofas lá em cima Exato, exato Ah, eu tô indo tão longe Mas você tá andando até lá Teras É, cara, marca a área Que... Que, desculpa Marca a área Onde fica Onde tá Um negócio de carregadia Os dois estão em cima dela Só aqui, ó Ah, e tipo Vai acabar no próximo turno Tá acabado de pôr onde eu aviso o Peppa também É... Daqui Daria pra acertar, ó Onde tá a ponta da minha seta Dá pra acertar o clérigo? Como, você quer dizer? Você tá como? Cina pra baixo Do arco Não, não Não Tira o Ilion de onde ele tá Porque ele não tá exatamente aí Ele tá lá embaixo É... O Ilion tá lá embaixo Com o file Ó, daqui Daria pra acertar o clérigo? Isso que eu quero dizer Então, ele tá Mais ou menos 60 fixe de altura Mais ou menos Entendeu? Ah, eu achei que ele tava perdido 50 fixe... Não, não Tá lá em cima Tinha um buraco Impedindo dele andar Basicamente Aí ele foi passar Foi black Tinha um buraco Tinha um buraco Tinha um buraco Ah, então Porque eu achei que Quando ele tinha caído Ele tava perto Ah, ele escorreu um pouco pra frente Não caiu no chão A escada é grande É só ilustrar Ah, então Eu vou Vou botar Eu acho que eu fiz Beleza Dá, Alec Tô lá, tipo Eu não vou sair de lá A não ser que dê muita merda Lá em cima Beleza Calfer número 1 Ele vem até A entradinha aqui Da porta, né Ele tá aqui em cima Tipo Em topo da escada E atira Ah, no Noguel Você tá mais perto Vai lá Tipo Considerando que a gente Tá lá embaixo Tipo Eu e o O William Tenho certeza que não viu nada Mas tipo Teve um Tia Nenand Lá em cima Tipo Eu não sei nem se a gente Tá sabendo o que tá acontecendo É possível O William A gente não sabe Então Eu Tá brilhando Nesse mundo Você viu Você e o Gellius Então tipo Ou Ralflin Dá um tiro em você Ou Gellius Você levanta o escudo Você vê a pedra Batendo no escudo Tudo sendo refletida Foi muito rápido Você levantou o escudo A Sargenta Finalmente Levanta E desce Em direção Ao Gellius Eu tenho que fazer teste Não põe meu turno ainda Hein Ah, é verdade É verdade Não põe meu turno ainda Não, espera Porque ela não sabe Que vai acabar Então ela simplesmente Se levanta E tenta passar Ela parece que consiga Ela conseguiu Tipo Ela não tava usando Uma dura pesada Ela tava usando uma roupa bem Levinha Só tem que tirar um pouco Do movimento dela Porque tem que ser muito difícil Eu acho que Você era do outro que você podia Ou Gellius Gellius Isso, né Músico Oi, enganação Você era do outro que você podia No seu turno Você andou, né Todos os 40 feitos Eu acho que ela chega em você E eu acho que ela Só chega em você Ela não te bate Não tá chegando Isso aí bater Ela andou Até na sua frente Com a espada na mão Assim Abastar Uma fucking bastard Sword Uma espada bem maior Do que a sua O Ralfo número 2 Ele se enfia No que sobrou da escada Aqui E atira Essa vez do Teras Porque tá Tem que atirar Ela tem plenalidade Ela atira do Teras Só que ela Não tá fulato Lateral Assim Aquela pedrada Bate no seu escudo Defetivo Não acontece nada E Leon Tá pegando coisas Clérigo Bem, o Clérigo Agora acabou o Grizz Agora acabou o Grizz O Clérigo se levanta E começa a rezar Para o Yomedai E emprestar as armas Dela Para ele E conjura Uma espada Espiritual Atrás de você Teras Beleza Como funciona Essa procaria Mesmo? Sessão de cabeça Magia Você rola Um ataque Só que Em vez de você Usar Força Você usa Wismon dele O BBA dele Mais o Wismon Para me acertar O BBA mesmo? É Se ele acertar Vai dar 1 D8 Mais 1 de dano A cada 3 níveis Beleza Beleza Então D8 Mais 1 de dano Já sei o quanto Tem o BBA Tá Eu tenho Mais 8 Para atacar Basicamente Um D20 Mais 8 Não Uma espada Bate em você Pega no ar Pega na sua armadura Nada acontece Você vê aquela espada Espectral Estudindo atrás de você De um de um dado Já vem batendo Com tudo Bate na sua armadura Gellius Isso Eu vou bater nela Então Ela está em frente Isso Está na sua frente Ela andou até você Parou Basicamente Ela não podia bater Ela está com a espada Levantada Pronto Para descer um golpe No próximo turno Você bate nela E 3 de dano Você dá uma espada Bonita nela Pega assim No ombro dela Ela Coloca a mão Assim Em dor Teras Cabe passar Mais gente Nessa escada Ou tipo Não É pequenininha Mesmo Então Vou pegar o arco Vou disparar no clérigo Beleza Então você Atira no clérigo Cara Bate na armadura Dele E é resvelada A flecha De uma armadura Razovelmente pesada Dalek Você vai ver Um batulho de combate Em cima Nada é diferente Do esperado Eu acho Por enquanto não Ralf Número 1 Ele atira Uma flecha Tem que ser No Teras Porque a outra Cara está Em melee Com carinha Difícil de acertar Sua serata Quanto mesmo? 20 e 7 Errei Errei Bati assim Pela magia A sargenta Levanta A espada Dela com tudo Na frente E grita Morra Cão imundo Ela não é paladina Cara Ela ia dar 24 de dano Em você Você levanta o escudo E você sente Uma rachada Com o dano Que era Deu E você tem muito dano Mas tipo Você conseguiu Bloquear a tempo Mas seu braço Está até dormente Tão forte Que foi o pancada Dela Ia ser 24 de dano O Ralf E atira No Teras Porque o outro Carinha Não tem como Acertar de volta De boa E ele erra Está tirando Tudo E errando Tudo E Leon Cego Cego Clérigo O que o clérigo Pode fazer Não sei O clérigo Essa magia Vai causar dano Deixa eu ver Eu não conheço Essa magia Soundbuster Soundbust Burst Beleza Ele começa a rezar Sim O pedal O metal O metal O metal No metal Como essa Vocês tomaram 3 de dano Sônico E você está estacionado por 1 round Estefan Você tomou o dano 3 Sua vez Sua vez Não é uma porrada não Você sabe uma coisa que pode fazer? Seria bem legal Brush está lá para baixo Brush está lá para baixo Você vai tomar um ataque de oportunidade Você vai Não sei se ele consegue Direcionar para o lado Pode mandar Para cá, para cá Caralho, ele deu dois críticos Na long search Isso foi o Brush? Não, isso foi long search Beleza Talvez eu precisasse O primeiro ataque não confirmou o primeiro crítico Foi um foda-se Eu sei o que estou fazendo Basicamente Então cara Você deu uma pancada forte com ela Com a espada Ela caiu para o lado Meio tonta E você vai botar de novo Do mesmo lado Fez um corte na barriga dela Muito violento Ela cai assim E está do braço Porque é para fora E ela tomba Na escada Toda cortada Muito morta Muito morta Sério Você está em standard Né? Eu estava Não sei quando Quando que volta Acabou agora Acabou no turno dele Basicamente Dallax Se houver alguma coisa Cai no chão Foi um grito de algum dos dois Não Foi um grito de uma mulher Eu estou me divertindo lá embaixo Na verdade não Eu queria estar tirando sangue Mas alguém tem que fazer essas coisas O Halfling Depois de ver isso Que eu fico com medo do Geras Atira uma Slingada nele Erra Separa no seu escudo A Sargento morreu Morreu muito O outro Halfling Vai lá E bate você de novo Com O Sling E erra também muito E Leon Está cego Clérigo Ao invés dele Bem O clérigo Depois de ver isso aí O que ele pode fazer? Primeiro você me ataca Oi? Primeiro falso seu ataque Ah é verdade Tenho minha espada Valeu É mais oito Que eu tenho né? 23 Em total Talvez você te pegue Para estar em standard Não 24 Então não Eu perco o menos 2 E o destreza Que é só um Cara E ele reza assim Yone Dai Dai Sua força E a A massa dele Começa a brilhar Assim E ele vai pra frente E passa o que ele fez Porque Isso é um padrão Fazer o que ele fez Sua vez Gadius Eu vou Eu consigo ir para cima Ali e atacar o cara Ou ele está muito longe Ele está na sua frente Você consegue atacar de boa Aqui Tá dando Ah Em vez de bater Ele está no meu range Para bater Ou ele tem que bater Não Ele está na sua frente Foi na sua frente Aqui ele tipo Ficou a sua padrão dele Para conjurar uma habilidade Aí É só continuar batendo O que você está batendo Cara Você está dando as duas críticas Assim cara Não precisa mais nada Ó Eu acho que você errou o 16 Deixa eu verificar aqui Não Você acertou Como você quer ter de defesa Sério Só isso Ah não Eu tenho o teste for evil Também Então tá Então tem mais Então você errou o primeiro ataque O segundo você acertou Quis de dano Então você vem aqui Primeiro ataque Você foi bater nele Mas tinha uma aura Em volta dele Protegendo Você não conseguiu penetrar Assim Você desistiu Ah Desceu de novo Quis de dano Foi metade Dele embora Praticamente Você percebeu Feras Você volta assim Tá Totalmente Normal Eu já volto Não Eu vou Atirar nos halfs Agora que Eu vou Não Eu vou só Vou gerar Divine favor em mim Sem Sem gastar fervor Beleza Dalek Tá lá pegando coisas Vocês vão demorar Muito aí em cima Eu sei que tá demorando Embaixo Cara Tem uma porrada De coisa aqui embaixo Então anda mais rápido É muito lerdo Apressa o passo aí em cima São só uns halfling Cacete Dois halflings Uma soldada Um clérigo E alguns caras Outros três Coisa bizarra Aqui tem umas trinta Aqui tem umas trinta full plate Umas cem armas Eu acho que eu tô ganhando Você não ia mencionar Que tocou o beacon de luz Lá em cima Não? Ah e o Willio Tá com os olhos virados aqui Não Não preciso Beleza Os salvos atiraram pedras em vocês Mas a gente ferraram tudo Eu rolei aqui pra eles Foi ridículo E Leon tá cego O clérigo Agora sim Ele levanta A Ele tem uma long sword Ele levanta a long sword dele E desce Aaaaaah E eu me dai Ih cara Eu falei muito mal Que chateado E eu me foi Me bufei todo E eu rolei tipo seis no dado E cara Tá levando seu escudo Gellius Bate assim nele Já tava rachadinho No escudo Dando até que foi bom Mas tipo Ele é muito devagar Você consegue prever Ele é muito facilmente Sua vez Gellius Você tá aqui? Tô Tudo bem Beleza Vamo vai lá Acaba com a desgrata Dessa pessoa Você acerta os dois ataques Não Primeiro erro Segundo erro São dois Mas do Proteção Pra três Fornível Cara Você bateu de novo Ele tá com dois cortes No peito Muito machucado Um taio No peito dele Ele tá muito machucado Teras Eu atiro no Half E você Dispara Flashes no Half Esse cenário Que tá difícil Pra vocês Né? Eu até tiraria no Paira Mas já tava Menos quatro E cara Puff Que tiro Ferteiro No ombro do Half Então ele começa a sangrar Assim de novo Da Alec Pegando coisas Se eu soubesse Que tivesse um counter Lá em cima Eu já tava pulando Lá em cima Os Safos Começam a tirar Os links Em vocês E erram Viu com a ligação Doi os tiros Então a gente Sem a noção Nenhuma Tem que tirar o melhor Lá de cima Do que aqui Caio O que eu tô fazendo Aqui embaixo Tá avançando Pelo menos Tá Tá Daqui a pouco Você termina tudo Eu pego o número razoável Pra poder ir embora Beleza Se o Sword Knight Em vez dele Ele dá um passo pra trás Assim Ah Malditos E o Medai E o Medai Deve sua força Levanta o segundo Segunda Ele pra cima E te ganhou Energy Todo mundo cura Ele tem Selective? Não Você cura também Galius e Teras Muito bom Eeeh Curam 13 Basicamente O Clarigo Falava pra trás Curar Mas ele não tem Selective Channeling Então curou todo mundo O Clarigo te curou Cara Acho que vocês deveriam ficar amigos Vocês curaram 13 Vocês dois Galius Vou atrás dele Retribuir Por favor Retribuir Vai curar ele também Você vai usar uma passão de cura nele A força Eu consigo bater nele Se eu chegar Consegue Tá tudo Galius Acho que não sei Mais a distância Ele saiu andando Pra cima Ele dá pra fazer ajuste Não Ele sai andando Pode bater Pode bater Eu acho Ele não pode dar passo de ajuste Na escada Pode bater Pode bater Então vai oportunidade Você tem um ataque extra Depois o seu ataque menor Pegou os dois Cara Vamos dando reticom Porque ele morreu ao subir a escada Basicamente Então ele foi pra trás Assim Mas não Você veio pra cima dele E aaaah É que é só o pegueiro que vai É que eu tava com 4 de vida Entendeu Procurei 13 agora Tava com 9 Desculpa Não era 4 não Mas 16 de dano Derrubou ele Então ele morreu Basicamente Ah mas a gente Corou ou não é presente? Oi? A gente curou ou não? Não curou Ele não chegou a dar o chinão Ele morreu antes Entendeu? Ele ia sair pra curar Assim Mas o Galius Não tá com oportunidade No meio caminho E o cara morreu antes de curar Então podem voltar O dano de vocês Basicamente E pode reagir Não fez nada ainda Seu turno começou agora Porque Charge nos Hoffleys Eu consigo dar charge Charge não dá porque é escada Mas você pode ir lá e bater E chegou Chega Oh Tá pertinho agora Pega os Hoffleys E joga eles lá de cima da torre Dá pra fazer Você pode dar um killip Pode Você pode dar um killip Pode fazer Você pode dar um Brush M&B Isso Só rolar A gente aqui na expectativa 22 Beleza Qual dos dois Galius Tem que ser esse aqui Acho pra jogar lá embaixo É o único Que tá Na verdade Eu acho que tem que ser O de cima Porque o de cima É o único Que tava na escada Esse daí tá na pontinha Lembra? Não Os dois tão Mais ou menos na mesma ponta Então ok Tá mais ou menos na mesma ponta Você tá certo Você chega assim Com a sua espada E vai empurrando ele pra trás Ele tá com o sling na mão Não tem como te bater de volta Ele tá com o ranger Na grande distância Você empurra ele pra trás Ele cai no chão Tá lá caindo Ele tá mais ou menos A 60 feet de altura Então ele tá mais 6 a 6 de dano De dano de queda Opa O que eu fiz aqui? Ponto 6 Defeito E cara E ele quebra o pescoço Ao cair Aaaaaaah Puff Tá saindo sangue Depois da cabeça dele Eu tô perdendo isso Não Beleza Pera Sua vez Vou deixar o guerras cuidando do ralph Eu vou aqui pra porta Tem como fechar ela? Alguma coisa? Tem Trancar ela? Tem Você pode trancar ela E colocar aqueles pedaços de madeira Aquela trava por trás Sabe? Eu vou fazer isso Então Beleza Da'lec tá empurrando coisas Bem, acabou o combate O ralph Acabou não Beleza O ralph Vira a arma dele Cuidado com o crítico Cara Você vai cair da de cima Curta a distância E te bate 24 te pega 24 de dano Ele levanta Assim Aaaaaaah Puff Desce Esse cara morreu O guirinho Eu vou tirar isso Que ele tá lá embaixo Fazendo coisas com Com o dalek Esse cara morreu Gellius Sua vez Pegou Beleza 20 de dano Ralf tá com 2 de vida Pff Que ele corte Violenta Assim Aaaaaah Por favor Não me mate Não me mate Teras Fazendo alguma coisa Eu vou Eu falo assim Gellius Depois que você terminar aí Vai lá pra cima E fica vigiando Se os reforços não chegando Eu vou Ajudar o dalek Lá embaixo Beleza E aí Odeus Desde o Ralf Cara Ele bate em você Aaaaaah Estilingue dele Na versão mini E ele erra Você pega com seu escudo Gellius Agora é que você vai colocar um crítico Vai se matar Não Vou arremessar ele da escada Aaaaaah Beleza Você gostou do negócio Agora eu posso bater de volta Porque eu quero tocar Mando mini Vamos lá Então eu vou dar uma oportunidade De você Mas eu erro Eu vou bater a oportunidade E você me acerta Você me joga da escada E aí Ralf Sabe voar Ele vai bater com o língua Você bloqueia com o escudo Levantou o pé direito E gritou Diz Diz Que ele Aaaaaah E chutou o Ralf E ele E aaaaaah 22 de dano de queda Caral Caral Cara Ele caiu De cabeça Sabe De pouco Assim Aaaaaah Tipo ele chegou Aí no chão O outro Quebrou o pescoço Então aí você rachou A cabeça Espalhou E ó Luz De quanto é lado Chega o Gellius Lá de cima e fala Conduzir meus experimentos Científicos E Ralf Não goa E cara Eu faço a questão De chegar lá embaixo Com um pano Limpando o sangue Do martelo E depois eu jogo Ele pro Dalak Tem um pano Estão levantado Com você Dalak Eu dou uma Limpadinha Na minha espada Eu termino De limpar Lambendo Vai fazer o que? Beleza Então Gellius Você sobe aqui em cima Da torre Onde só precisavam antes E você vai ajudar Você vai fazer o que? Você vai ajudar O Dalak? É E aí eu aviso Olha Eu acho que zero Algum tipo de sinal Talvez venham Mais inimigos Então vamos embora daqui Tá quase acabando aqui Vocês acham Que mais tipo Um ou dois minutos Vocês conseguem Pegar tudo que tem aí Ou pelo menos o suficiente Para armar aquele exército lá Eu pelo menos Tranquei a porta Talvez Mas não tem pinça Eles chegarem Eu pedi para o Gellius Também fica de Fica de olho Esqueci de avisar Para a galera Que eu sou míope Eu sou míope Tá bom O William é cego Você está na vontade Não quero nem ver O que está acontecendo aí O que tem aí De equipamento Para vocês Basicamente Para vocês Fora os Os Bagulhos As armas Para a galera Tem Tem 10 poções De curar ferimentos Moderados Uma poção De Neutralize Poison Então se alguém Tivesse Vinenado Podia usar ela Uma de Remover Doenças Cinco scrolls De restauração Menor Um scroll De restoration Que deve ajudar Um pouco O Fawks Uma wand De curar Ferimentos Leves De curar Se escardas Mas nada Para tirar A cegueira O Fawks Eu acho O restaurante Até tira Mas a gente Não vai gastar Exatamente A piada Que vai fazer A gente Chega lá Para o Fawks E fala Achei um restaurante Mas curamos E liam Ele estava Cego Porque tipo Cegueira O Fawks Tira O Fawks Tira Fácil Cegueira De você Beleza Cara Dá uns dois minutos Está bem Encheado Sacos Guelhos Você vê Lá na frente Formando Um pequeno Grupo De pessoas Para chegar Aí Vocês vão Chegar Em um minuto Dois minutos Você vê Um grupo Grande Chegando Um grupo De Mais ou menos Duas vezes Também Desse grupo Que estava Aí Vai logo Pessoal Está chegando Um grupo Grande Eu falo Para o pessoal Vazar Eu vou Ficar aqui Resolver Outros problemas Eu quero Ir em stealth Lá para o porto Beleza Então Vocês pegam Tudo Pegam O saco E saem Correndo Da cidade Em direção A floresta Eu estou No teras Agora Até porque Eu já devo Ter parado De ficar Invisível Nessa brincadeira Toda Sim Você provavelmente É isso Eu ando mais devagar Mesmo Para armar Você tem Mais invisibilidade Para deixar a galera Invisível ainda Ou não Tenho Tenho Caralho Então Vocês vão Embora Invisíveis Eles não Gastam nada Eles gastam Um buraco É verdade Um buraco E Um buraco Um greve Feiticeiro Cara Feiticeiro É Uma fonte De magia Então Cara Você consegue Deixar a galera Invisível E vai embora Daí Fácil Eles não Tem mais Esses caras Que eu consegui Enxergar Pessoas invisíveis Eles só tinham Esses três E vocês vão Embora Daí Sem problema Nenhum Levando Um monte De equipamento Embora Enquanto Isso Dalek Que você Faz Eu vou Aproveitar Como eu Sou na Torre E vou Ali Para o Porto Eu estou Levando Um saco De Coisas Comigo Beleza Você chega No porto Deixa eu Achar o Porto Aqui Eu tenho Porto Aqui Não escondi O porto Não Tem Porto Aqui Ainda Finalmente Entrou No porto Não sei O que você Está falando A gente Chegou Do porto Então Desde então O porto Está aqui Parado Ele não Está Assim Agora Seria Durante O dia Teoricamente Então Está De noite Vamos Colocar Aqui O Daí Light Está De noite Deixa eu Colocar Você Aqui Dalek Estou Cego Não Tem Você Não Calma Não Tem Não Tem Essa Galera Aqui Que É Uns Caras Normais Tem Apenas Umas Patrulhas Andando Em volta E Você Não Viu Do porto Que É O Mestre Das Docas Ele Deve Estar Dormido Alguma Coisa Assim Esses Milicianos Estão Aqui Também Eles Estão Alguns Aliás Menos Alguns Alguém Tem uns Dois Aí Só Tá É O que você Acha Que você Consegue Fazer Sem Ninguém Perceber Provavelmente É O que eu Quero Fazer Tipo Eu Vou Atacar Explosivo Nos Barcos E A Distância Eu Arremesso Para Explodir Tudo Sabe E Vá Dois Depois Beleza E Onde Mais Parecer Que Vai Dar Problema E Atrasar Qualquer Tentativa De Restabelecerem O Porto Tão Recentemente Enrola Um teste De Inteligência Por Favor Ou Knowledge Engenharia Se Você Tiver Que Eu Acho Que Você Não Tem Ah Vamos Lá Então Pode De Inteligência Só Mesmo Nessas Hora Que As A Algum Fazem Diferente Faz Uma Diferência Né Vai Ser Aquela Coisa Tipo Vou Colocar 100 Kilos De C4 Num Marquinhos E Vai Explodir A Ilha Knowledge Vamos Para Inteligência Mesmo E Você Vai Virar A Distração Rapaz Você Sabe Quais São Os Pontos Fracos Digamos Assim Os Pilares Aí Se Explodirem Inutiliza o Porto Facilmente Vai Decair Metade Do Porto Aí E Só Os Dois Pilares É Muito Fácil De A Achar Eles No Meio Beleza Explosivo Neles Beleza Rola Para Meio Uns 3 Stealth Só Para Se Tirar 1 E Eu Não Tenho Algo Baixo Para Tirar Mas Rola 3 Stealth Tranquilo Cara Ninguém Percebeu Você Vai Tranquilamente Pega Os Explosivos Amarra 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 Eles Estão Calma Em Volta Do Pira Assim Tudo Mar Dos Os Pilastros Mas Do Pira Assim Coloca No Barquinho E Ninguém Faz Nada Você Vê Esses Dois Guardas Em Cima Da Muralha Estão Olhando Teoricamente Para Fora Do Porto No Momento Eles Viram Aquele Bicon De Luz Enorme Você Tá Vendo Aquela Torre Lá Tá Brilhando Com luz Até Agora Em Comboção Gritaria E Pessoas Correndo Para Lá E Para Cá Tá Uma Comboção Muito Grande Mas Você Tá De Boa Beleza Tipo Agora Nos Minutos Alguns Tornos Depois Que Tudo Pronto Só Arremesso Beleza Faz Um Taque De Toque Para mim Taque De Toque Isso Não Uma Videotec Vai Se ela Joga Na Água Fazer Um Splash No Máximo Tranquilo Tranquilo Então Cara Você Se Esconde No Cantinho E Joga Lá Su A Química Al Fire O Isso Fogo Al Química Dá Dando De Fogo Dá Acho Que Imprestável Tá Te Seguindo E Ele É Imunia Fogo Ah Nem Lembrei Mas Imprestável Mas E Você Atira A Coisa Numa Das Spears Cara E Cara Mas Cadê Explode Assim Voa Pedaço De Madeira Tudo Contra Lado E Isso Explode Outro Pedaço De Pier Voa Madeira Água Ferramentas De Porto E Tal Corda E O Barco Explode Água E Tudo Mais E Es Caras Gritando Socorro Socorro Explosão Explosão E Eu saio de uma triste Quando derramei Uma gota de sangue Hoje E Você Sai da Cidade Que Ela Tocuzato Fumaça Atrás Explodindo E Lá Frente O Bicon De Luz Da Torre E Você Sai De Cantária Que Depois Disso Ela Subiu Mais Dez O Desespero Dela Foi Pra Cinquenta E Seis Cara Tipo Cidade Tá Empolvorosa Você não vai ficar aí pra ver o provavelmente que tá acontecendo né Mas Depois disso Cara Quando você tá saindo da cidade Eu mato alguém no caminho Só porque eu tinha que derramar sangue hoje Tipo Tá difícil Vamos ver quem você matou então Peraí A gente tira um Carvalho Uma maga foda né A maga Eu matei a maga Exatamente Fudeu Uma mulher passando assim Ela desesperada assim Você chega por trás dela E Corta o pescoço dela assim Sabe Eu matei a maga do House Heddles Não E Conforme você tá indo embora da cidade Uma coisa Que você nota Que é estranho Antigamente O que que era As pessoas em suas casas E as patrulhas nas ruas Patrulhando tudo Pra tentar acalmar a população Aham Quando você tá indo embora As pessoas continuam trancadas em suas casas Correndo de medo Mas as patrulhas Também estão com medo E você vê todas as patrulhas Todas as clerics Todos os houses Da Ghost Reclamation Retrocedendo Pro Obrígulso doloroso O tempo de uma medalha em cima Eles parece que estão fazendo uma fortificação lá dentro É Parece que eles estão abandonando a cidade E se fortificando lá dentro Beleza A gente tinha mais alguma missão aqui Eu não lembro Tipo era o porto A torre E faltou alguma coisa Foi tudo Praça Que é quando a A Que coisa heróica Caio, só uma pergunta. Se usar o jarro bizarro lá, eles podem causar uma comoção e ajudar a gente, entre aspas, sem querer ajudar? Tipo, eles vão se bater, esse jarro faz as pessoas se baterem, basicamente. Elas pegam o controle e começam a se bater entre si. Pode ser que funcione, basicamente. Tem que calar os saves e a gente pega o pé. Talvez ajude durante o combate, mas talvez ferre a gente também se a gente passar perto. Vocês também tem que passar, mesmo que eles não sejam protegidos, você tem que passar pelo negócio. Não é então, mas é que às vezes, pelo menos pra causar uma distração, saco? Não sei, sim. Pra gente ficar lá no meio. Sim. E você vai embora de Cantaria, você não encontra a galera porque eles são invisíveis, você não sabe pra onde eles foram parar. Ah, não importa não, acho que eles estão inseguros. Depois de algumas horas, vocês chegam lá no Coração Penitente. E estão todos aí, nessa noite linda de verão. E você vê a galera chegando com os backfields forrados de equipamento. Fawkes. Tá todo mundo aí. Calma. Entrega o Scald Restoration pro Fawkes. Você vai ter que ler essa merda, tá? Meu Caster level tá menor que o seu. Quer que eu leia? É desgraça. É verdade. Eu tô lá com o pessoal, eu não cheguei ainda. Ele chegou junto, digamos assim. Você é mais rápido que ele, sendo sozinho e tal. Não tem um cego com você. Você passa e chega primeiro que eles. Beleza. É, eu conto também que o William tá cego ou... Eu falo que o porto foi... O porto já não é o mesmo problema também. E que... Aparentemente o... Os patrulhos e tudo mais resolveram se abrigar dentro da igreja. A cidade está totalmente livre. Que bom. Eu vou curar eles, Caio. E... Assim que o... Teras me... Der uma Restoration, eu faço um... Eu troco uma das minhas magias. Eu simplesmente não preparei porcaria nenhuma pra hoje. Tava aqui esperando pra ter que curar ninguém. Beleza. E a galera chega, tá todo mundo aí. Vocês veem eles trazendo o William meio... Tipo, pegando nos ombros os dois, que ele tá cego. Eu acho que eu consegui jogar o Restoration. Conseguiu, conseguiu sim. A cidade era baixa. Inclusive são bacanas normalmente. Beleza. Então você pega o scroll... Faz preces aí, lê o scroll e tal. Ele se desfaz no ar. E você se sente um pouco mais... Recuperado do seu status atual. Falx. Ah, agora só tem um. Sério que essa porra só curou um. Sim. Tem que esperar uma semana pro próximo. E são todos vocês aí. Imagina que vocês estão ganhando as armas pros caras aí. Vocês pegaram lá. Então eles estão todos felizes pegando armas de verdade agora. Não aquelas arminhas toscas que eles estavam utilizando. Tão muito felizes os soldados aí. Beleza. Ah, Caio. Tipo, você passou o loot pra gente dar as coisas. Mas tipo, o Clérigo, a coisa, eles tinham alguma coisa? Eu passo pra vocês. Eu passo pra vocês. Não é nada demais, mas eu passo pra vocês. Fica tranquilo. Eu quero as oguelhos aí, vocês podem se curar. Eu devo ter magia de cura mais do que o suficiente pra isso. A não ser que o Caio queira que eu conte. Não, pode curar. Tranquilo. Hoje foi um dia glorioso com a Revolução. Foi. E aí foi. Ok. Amanhã nós tomamos a cidade. Isso vocês ouvem uma voz conhecida de vocês. Posso dizer que estou bastante impressionado com o que conseguiram fazer até agora. E sem ajuda nenhuma, minha Aldo Barão. A gente não tava esperando a ajuda de vocês. Aí a gente te dá conta do recado, normalmente. E aparece o Hazelago. Invisível ele tava. Aparece do lado de vocês. Tá na ajuda, apareceu. Ainda tem um nojo desse vídeo, cara. Eu estou aqui apenas dois dias. Desde que vocês voltaram para a prisão. Estou bastante impressionado. Em algumas semanas conseguiram acabar com toda a organização da Girls Reclamation. Que fugiram com um rabinho entre as pernas de volta para a igreja deles. Vocês foram muito melhor do que eu e o Barão esperávamos. Realmente são belas a gente strune. E o que tá esperando para dar nossa recompensa? Afinal de contas, nós fomos melhores do que vocês esperavam. Bem, a recompensa é com o Barão, não é comigo. Tá fazendo o que aqui então, Otanajuri? Ué, eu fui enviado para ajudá-los. Vejo que vocês estão um tanto quanto ilhados nesse local ali em volta assim. Um tanto quanto modesto. Sem recursos a coisas que podem comprar em cidades grandes e populosas. Mas Zora! Eu taria-transporto! Eu posso ir buscar coisas para vocês. Separa as coisas aí numa bag of hold e entrega as putas. Vou lá separar as coisas. Bem, é claro que isso vai ser completamente de graça. Eu vou comprar uma pequena taxinha de transporte. Nada que vocês vão se preocupar com isso. 5%! 5% é bastante! Ah, é melhor você ficar quieto aí, Otanajuri. Bem, vocês que sabem. Querem ou não. Se livrar dessas coisas inúteis que vocês carregam com vocês. A gente não tá tão desesperado assim. Obrigado pela sua inutilidade de ajudar a gente. Bem, vocês que sabem. Eu estarei aqui por mais alguns dias. Ele olha no relógio imaginário assim. Eu tenho uma escala bastante livre atualmente. É bom não aparecer na minha frente, ô... Bebê imundo. Precisarem de mim? É só chamar meu nome três vezes em frente ao espelho que eu apareço. E ele desaparece normalmente. Que desgraçado! Acontece. Podia ter sido pior. Se ele tivesse feito pior, ele não estaria mais aqui. Se vocês quiserem vender alguma coisa de vocês, ele vende pra vocês. Ele pega, transporta e vende. Ou vocês podem encomendar coisas pra ele comprar também. Ele vai lá e compra. É. Por enquanto a gente tá dando conta do recado. Talvez na última luta a gente se ferre mesmo. Mas... Nisso, chega... Aí na... Na fortaleza... O... Uma pessoa que parece um soldado normal. Ele vai entrando assim... Por favor! Abra! Abra! Tem uma coisa importante pra dar aos líderes a revolução! O que? Então a gente é revolução agora? São! Nós somos a revolução gloriosa, comrade. O soldado se olha e fala assim... O que fazemos, senhor? Nós não conhecemos essa pessoa? Deixamos entrar ou matamos ele? Ah, mano. Aí... O soldado entra assim... Por favor! Preciso concordar com vocês. Vamos no local discreto. Onde podemos conversar melhor. Longe de ouvidos e olhos estranhos. Ele olha pros soldados assim... Porque eu... Eu... chamo o Gellius, o Teras, o Ilinho, o Dalek, etc. E... Então, gente... Vamos pra cozinha. Ok. Vocês vão até a cozinha, né? E... Ao entrar na cozinha... Trancar a porta e tal... Este homem... Ele começa a se contorcer tudo, sabe? Começa, tipo... Virar o rosto dele assim... A cabeça... Ele tá sentindo muita dor. Muita dor. Muita dor na fazer... Ah! 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 E depois de, sei lá, alguns minutos de... De que virar... Ele se transforma no Linton. Que nojo! Mas que belo fogo de artifício fizeram na cidade. Primeiro a torre, depois o porto. Estou impressionado. Estão bastante rápidos. Somos eficientes. Então... O que tá fazendo aqui? Bem... Eu acho que eu posso informar o comunista da cidade pra vocês. Basicamente... A... O Nevilindor... Decidiu que... Eles não têm... Homens o suficiente para protegerem a cidade. Então... Eles basicamente retrocederam para o templo. Algumas pessoas... Ah! Foram com eles para se abrigarem no templo. Mas a maioria da cidade está... Como posso dizer... No tanto quanto... Infeliz com a eficiência da Glória Seclamation em proteger os seus cidadãos. Então... Boa parte deles recusam a entrar na igreja. E querem... Boa parte deles quer voltar à época dos Trunin que isso não acontecia. Enquanto isso... Nevilindor... E... Seus Asseclas... Estão todos refugiados no templo de Amedai. O que vocês estão fazendo aqui lá? Oiii... Não te ouvi? Estão falando duas falas no celular. Isso inclui você? Não, eu não faço parte daquela igreja na Amedai. Eu estou lá fora ainda. Eu ainda estou tentando... Oferecendo serviços para as boas pessoas... Que ainda estão fora da cidade tentando proteção. Certo... Ele disse, pelo menos Pela última reunião que temos Que ele enviou pedidos de ajuda Para a central da Glorious Reclamation Mas ele não acha que A Juntas chegará em tempo relativamente rápido Então se quiserem Por um fim A pequena O pequeno e breve governo de Leverindor O melhor a fazer é atacá-la E destruí-los Antes que a Glorious Reclamation possa pensar em mandar Reforço Alguma maneira de tirar eles lá? Devido que ele sai de lá agora Agora ele sai trincheirado Ele está em guerra Completamente em guerra Mesmo que a cidade esteja em perigo Eu posso dar um jeito Ele chamou a cidade para entrar lá dentro Quem quiser entrar pode entrar E o que ele faria Se a gente começasse a matar a população Solicitando a presença dele Enquanto ele não aparecer A gente simplesmente acabaria com as pessoas da cidade Os bons cidadãos de Quintalha Eu duvido que ele sairia de lá agora Ele é um soldado Ele é um frouxo É aquilo Quem quiser ele para a cidade Está convidado para entrar lá dentro Cidadãos Muita gente entrou Sinceramente Para alguém que se acovada Dentro de uma própria igreja E não defende a população Eu não sei o que Omedet está olhando naquele cara Virou teólogo agora Claro que não Só realmente não acho que Esse omedet é esse tipo de deusa É uma deusa da guerra Vocês estão em guerra com ele agora Essa é importante Ela também não é deusa da justiça Realmente não manja dessas coisas Sim, a justiça é para as pessoas Que querem ser salvas Ele deixou todo mundo que quis orientar a entrar A questão é que muitas pessoas Que não entraram Não confiam mais Na capacidade do clérigo Ou de omedet de protegi-los Digamos que a cidade estava em Lodmel Com a Lodmel Acabou assim que eles começaram A deixar tudo isso acontecer com eles Acho que não tem outra maneira A gente tem que ir lá E dar um cabo desse clérigo do caralho Eu acredito que é o que nós faremos amanhã Bem, tome o tempo que precisarem Eu não saí de lá tão cedo Alguma ideia de como vocês planejam fazer isso? Amanhã nós fazemos um scout Afinal de contas não existem mais patrulhas na cidade Certo? Vai levar a galera da prisão aqui? Aham Isso vai ser divertido A gente descobre se sobrou alguma coisa Nas outras torres Bem Beleza então Então Eu acho que podemos parar por aqui Já é meia-noite e meia Praticamente, meia-noite e quarenta já quase Então paramos por aqui Muito obrigado para quem nos assistiu hoje Obrigado para quem nos seguiu hoje Teve bastante seguidor novo hoje eu acho Obrigado aí pessoal, valeu mesmo Valeu aí pessoal que nos seguiu hoje E eu acredito, a menos que surja alguma coisa, que essa aventura está se encaminhando para o final dela Nesse livro né Nesse livro né, nessa aventura né Tipo, a campanha é longa Mas eu imagino que o pessoal está se encaminhando até o Abrigo do Valoroso Onde seria refúgio final da Univerinda Que eles imaginam, não sei o que eles vão fazer, mas imaginam que eles vão atacar o local lá Ou algo assim Então devemos estar chegando no final da aventura Deve estar para acabar já Então muito obrigado para quem nos assistiu hoje Obrigado a quem nos seguiu hoje também E semana que vem tem outros jogos Não acho que vai ter esse aqui Vai ter, eu acho que os outros E continuamos oportunamente Valeu aí todo mundo que nos assistiu hoje Obrigado ao A Marilon Ao Lucas Lins Ao Leandro Leandro Mati Ao Doctors Ao Tigor Tigor Deixa eu ver quem mais tem aqui Ao Augustelos Estava aqui também A Drake e a Alice Que estavam aqui também vendo a gente A Trax A Trax Pois é A Trax A gente vai ter mais aqui no Twitch Obrigado ao FagWent Ao Hitoral Ao pessoal do Youtube Do Do O Youtube é difícil que eu não falo Ao Augustelos Ao Lucas Lins Ao Drake também também Ao Dresch7 Ao Drake E é isso pessoal Muito obrigado mesmo Continuamos oportunamente Valeu aí Valeu povo Até a próxima Boa noite Obrigado a todos Valeu E aí Tchau.